Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É que eu não estou acostumado a fazer live no sábado, né? Daí, quando é para fazer live no sábado, estou tudo atrapalhado. Vou já deixar na tela aqui do jogo, galera. Ih, cadê o jogo? Espera aí que eu já vou ler o chat. Aí, não. Ih, ó. Sumiu. Cadê o jogo? Não vai ter. Não vai ter. Hoje não vai ter. Ué, até agora há pouco está aparecendo aqui. Eu não entendo esse negócio. Espera aí. Vamos ver se vai. Ih, ih. Só porque eu queria mostrar a aberturinha bonitinha aqui para vocês. Eita, lasqueira. Espera aí que já já aparece. Fala aí, galera. Um abraço aí para todo mundo que está chegando na nossa live. Muito obrigado por sua presença. Leandro Oliveira. Muito obrigado ao Caio Marcelo. A presença do C-Box Vingadores. O Adailson. Muito bem-vindo aí. O Michel Asmar. Leonardo Salvador. Seja bem-vindo também. O Laio Martins. Estamos juntos. Francisco Barbirata. Seja bem-vindo, Francisco. A Vi Silva está por aí também. Seja bem-vinda. Sr. Monteiro. Grava um dia para a gente o Xtreme do PS1. Está na fila aqui. Está na fila. Seja bem-vindo também ao Manacatele. Manacatele. Isso aí. Seja bem-vindo aí. Boa noite. Juiz Sem Rosto. Amantes da Pesca. Jogos Antigos. Elvis. Seja bem-vindo, Elvis. O Johnny Montana. Thiago Ferraz. Leonel Dantum. Estava assistindo a live anterior. Apareceu o bicho ao vivo. O bicho sou eu. Eu imagino. Olha o Neuda falando. O bicho sou eu, eu acho. Fala, Zack Jr. Seja bem-vindo, HP Solato. Beleza. Eita. Live de sábado. Felipe Andrade. Seja bem-vindo, Felipe Andrade. Direto do Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo aí, cara. Beleza. Edson Pegeni. Boa noite. Salve. O Roberto Barreto. Larga o dedo no like aí, pessoal. Deixa o like aí na live já. Muito obrigado pela presença. O Arão Camargo. O Cleber Soares. O Luiz Silva. Que isso? Kaique Domingos. Pretende jogar online nessa live. Eu acho que não está funcionando essa versão que eu tenho aqui. Eu acho que por ela ter sido uma amostra grátis aqui para o canal, eu acho que não está funcionando, cara. Mas também não estava previsto, né? Eu não tinha pensado nisso, na verdade. Olha aí, Rafael Barreto. Beleza. É que esse Uno com a escada em cima deve ser o mais rápido do game. A gente já vai ver. A gente já vai comparar todos os carros aqui. Vamos lá. Giancarlo, boa noite. Deixa só, então... Como é que eu vou fazer aqui, Josh? Como é que eu vou fazer? Como é? Como é? Cadê o... Aqui, ó. Modo Estúdio. Espera aí. Acho que agora vai dar certo. Agora, como é que manda para lá o Aiso? Ah, tá. Aí, agora sim. Agora sim. Acho que vocês estão enxergando, hein? Mudou o dia da live. Perguntou o Conor Lira. Só hoje, né? Só hoje é esse feriado aí da Páscoa. Eu resolvi antecipar, tá, galera? Ó, ó. Para dizer bem a verdade, se vocês me perguntarem, Então amanhã não vai ter live? Não sei. Não sei. Vai depender do ânimo aqui. Vai depender, tipo assim, se não acabar o chocolate antes. Vai depender de muitas coisas, tá, galera? Eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Então, não sei. Deixa eu só ver se o chat vai ficar... Ó, o chat está lá daquele lado lá. Né? Porque aqui ia ficar muita coisa. É... Eu acho que ia tapar o jogo. Já já eu vejo ali qualquer coisa, eu mudo de lugar, hein? Beleza? Luciano Pereira, boa noite. Luciano Damácio, boa noite também. Quero ver eu correndo com um no verdinho. Vou correr com um, então, hein? O carro da firma. Fala, Kaique Domingos. Salve, Tolói. Na verdade, o TR Crossroads. Não é apenas uma mudança nas skins dos carros. Eles também são únicos. São únicos. Já recomendo jogar com o preto. Ele é praticamente um canibal aprimorado. Então, pelo que entendi, tem uma relação direta dos carros modificados aqui com a versão original. Então, eu não senti diferença nenhuma. Sim, eu já corri com o carro preto, que é como se fosse o carro vermelho, né? Da versão oficial. Eu não senti diferença nenhuma, pra dizer bem a verdade. Falei Alexander Kessler, beleza? Que isso, eu te amo. Eu também te amo, Alexander. Seja bem-vindo. Márcio do Carmo, boa noite. Caio. Barbosa Silva, boa noite. Cléber Soares. Abraço de Rio Grande do Sul. Vamos lá. Dole uma, dole duas. Eduardo, CPM22. Curti, rock? Demais, cara. Demais. Adoro. Olha aí, Rafael Malakias. Beleza. Spock Games. Spock Games aí. O Mateuzão. Seja bem-vindo, Mateuzão. Tem que ser de Uno. Vamos de Uno, então. Uno da firma. Deixa eu ver aqui, galera, se tá fumegando aqui. Eita. Tá um pouco alto, né? Pera aí. É que a música aí da abertura, ela é mais baixa do que o som do jogo, né? Deixa eu ver aqui. Vamos, filho. Nossa, tá meio alto, né? Bom, pera aí. Não, eu vou começar aqui de qualquer maneira. Porque é assim, galera, ó. Eu pretendo jogar aqui o Crossroads, se vocês me permitem, né? O que é o Crossroads? É justamente o primeiro Top Gear, só que com os carros modificados, né? Mas, pra quem adquirir aí a coletânea, a gente tem, né? Como eu falei no começo ali, o Top Gear 1, o 2 e o 3, né? Disponível aqui dentro da coletânea. E o Crossroads, que eu acho que é a maior novidade. Ô, apertei o botão errado. Meu Deus do céu, tolo. É fácil, troço certo. Véio, é foda. Ó, vamos no modo campanha. Deixa eu tirar o chat dali por enquanto. Pera aí. Ô, chat. Vem pra cá, vem. Ui. Quase que eu derrubei todo mundo aqui, ó. Deixa eu só... Eu vou apagar esse registro aqui, né? Ah, cadê, ó? Toda hora que eu mudo de tela, galera, o jogo... Pera aí, deixa eu apagar aqui. Esse apito, eu acho que tá meio alto, né? É, aqui, ó. Vamos no profissional. Porque tem o campeão também, não. Vamos no profissional. Quilômetro. Onde é que eu boto meu nome? Acho que ali, ó. Player. Vamos lá. Tá alto demais, galera? Me avisem aí, hein? Me avisem aí. Mas já, já. Quando começar a corrida, daí eu vou ver como é que tá o volume, beleza? Porque os sonzinhos aqui do... O painel aqui é meio estridente, né? Bom, aqui, ó. Vai ficar registrado. Tá registrado o nome do jogador. Então, assim, ó. Dependendo do carro, aqui a gente consegue trocar pra câmbio lá do outro lado de lá, né? Câmbio manual, câmbio automático. Mas dependendo do carro que eu for aqui, vocês falaram pra gente ir com o carro da firma. Deixa eu só desligar o chat um pouquinho aqui, apagar o chat. Porque tá tapando demais as informações aqui, né? Então, tá aqui, galera, as novidades aqui do Top Gear Cross Rover, que é justamente os carros modificados aí, né? Então, vejo que não tem nenhum carro do original, né? E, claro, a gente tem, é, é, as, como é que fala? Os atributos deles aqui, né? Assim como no primeiro Top Gear, né? Só que... Deu uma embaralhada aqui, né? Deu uma embaralhada. A gente tem, então, o primeiro carro aqui, o Alfa. Pera aí que toda hora que eu tiro o foco, é... O controle para de funcionar aqui, ó. E daí a gente tem o carro da firma. Esse aqui é inspirado ali no... No Horizon Chase. É o carro da firma, aquele que tem a escada no teto, né? É tipo os caras que trabalham nas telefônicas, assim, né? Na Oi, na Vivo. Os caras andam com essa escada no teto do carro, né? Fala, Pedruquinho. Seja bem-vindo. Qual a diferença desse Top Gear para os clássicos? Quase nada, Pedruquinho. Então, esse aqui, o crossover, é o que, né? Implementou alguma diferença. E ela se encontra principalmente aqui nos carros, né? No desenho dos carros. Na skin dos carros, né? Porque dos atributos aqui, ó. A gente vai ter um pouco de cada coisa, né? Então, por exemplo, ó. Se a gente olhar aqui o primeiro, que é o Alfa. Ele tem aqui, ó. Consumo de gasolina baixo. E a aderência do pneu baixa. É como se fosse o carrinho branco. Esse aqui é como se fosse o carrinho branco do Top Gear normal, né? Esse aqui, ó. Veja, ele tem... Ele já tem um pouco mais de consumo, né? Só que ele é bom para fazer curva, ó. A aderência do pneu é boa, né? E ele vai de 0 a 100 em 2.3. E lá em cima tem a velocidade máxima, ó. Como é que é? Esse aqui chega a 218. Esse aqui, 220. Ou a 229. E o outro, 233. Esse aqui é o carro mais rápido, né? E veja que ele não consome tanto comparado com esse aqui, ó. Esse aqui consome mais, né? O carro vermelho aqui. E ele não é o mais rápido. Então tem diferenças ali, né? Com relação ao Top Gear original. Então eles deram uma embaralhada nos atributos dos carros. Então o carro mais rápido que esse aqui seria o equivalente ao carro vermelho do Top Gear. Na minha opinião, né? Ele chega a 233 km por hora. É o mais rápido, né? Mas vocês falaram para eu jogar com o carro da firma. Eu vou jogar com o carro da firma. Beleza? Ai, ai, ai. Então eu vou com o câmbio automático mesmo. Beleza? Ah, agora eu vou poder ver o volume aqui. Nossa senhora, o problema é que o... O som do... Do menu... Espera aí que apareceu o chat de novo. Vou botar o chat para o lado de lá agora. Vocês vão vir lá para o canto esquerdo. Aí, agora vai. Agora vai. Tudo improvisado aqui hoje, pessoal. Nossa senhora. Ainda está muito alto, né? Vai lá chamar um tanto. Vamos lá. Calma aí, pessoal. É assim mesmo. É assim mesmo. Fala, Carlos Ferreira. Boa noite. Já deixou o like. Muito obrigado. Vamos lá. Primeira corrida aqui só para a gente aquecer os pneus. Aquecer os motores. O Fiat Uno da firma aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Aí é. Ficou muito legal o desenho desse carro, né? Ai! Volta para a pista. E aí dá a impressão que ele é menorzinho, né? Ele é um carro mais estreito, ó. É engraçado por conta disso, cara. Para você conseguir passar entre os demais carros com maior facilidade. Eu não sei a hitbox dele, se ela é menor mesmo ou não. Ah! Agora que eu ia pegar embalo... Sai, safado. Não! Ah, pessoal. Assim não dá para ser feliz. Sai da frente. Agora vai, agora vai. Ui! Nossa senhora. Quase que eu não passo, hein? Vou baixar mais um pouquinho, pessoal. Estou achando que está meio alto ainda para vocês, hein? O Leather Tinti. Beleza pura. Rony Oliveira. Salve. Eduardo CPM. Que nostalgia. Power Retro Gamer. Boa noite. Seja bem-vindo. Kleber Bueno. Fiat Uno. É isso aí. Fiat Unoira. Ai, ai, ai. Muito bom, né? Muito bom. Fala aí, Luba. Beleza. Que carro é esse? Então, esse aqui é o carro da firma. O carro da firma. É o nome dele mesmo. O carro da firma, viu? Ele não tem nome. É carro da firma. Like dado. Obrigado, Leonilda. Então, vamos lá, rapaziada. Uh! O chat... Os nomes no chat estão tudo em azul. Confundiu com o fundo ali, né? Ei, meu Deus do céu. Tudo para ajudar, né? Espera que depois dessa corrida aqui eu tenho que dar uma ajustada nessas cores. Tenho que ajustar também o super chat que eu esqueci mais uma vez. Eita. Sai da frente, filha da mãe. Não está vendo que eu estou indo ali atender um cliente? Atender um consumidor da... Da Oi? Ai, galera. Essa aqui... Essa pista é bem de boa, né? Sai do caminho. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O duro é olhar o chat. Olha o Thiago Cash, beleza. Jogo de corrida, né? E chat não combinam. A Sula era agora, hein? Vamos ver quanto que ele pega. Só que o carro da firma aqui não corre muito, não, galera. Olha, 300 e... Chegou nem a 320, né? O carrinho preto lá, você faz 400 com ele naquela pista do México. Naquela pista do México, você faz 400 com ele. Ai, quase. Ô, senhor. Sai da frente, rapa. Vamos que eu tenho que depois devolver o carro lá na firma. Deixar o carro na garagem da firma. Sem nenhum arranhão, rapa. Está achando o quê? Vambora, vambora, vambora. Meu pai. Agora vai voar. Vai voar? Como é que a escada não sai voando? Ai, ai, ai. Era a última volta? Ah, já era a última. Meu Deus do céu, sobrou o nitro ainda. Deixa ele terminar aqui, galera. Eu já vou... Vou dar uma ajustada aqui na... Ver se eu... Mudo a cor aqui dos nicks do chat. Fala, Bruno, Henrique Fácil, beleza? Boa noite. Seja bem-vindo. Flavinho Importes. Toler, irmão do Mezenga. Aumenta o som? Você quer que eu aumente o som? Mas tem hora que eu acho que fica muito alto, ó. Quer ver, galera? Só rapidinho aqui. Deixa eu só fazer alguns paranauês aqui. Pra... O nome da galera no chat, ele está tudo azul. Aí não dá pra enxergar nada, né? Deixa eu ver se é só reiniciar aqui. Atualizar o que? Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele vai mudar de cor. Aê, mudou. Beleza. Era estar mais fácil do que parecia, né? Salve, Nostalgia Gamer. Beleza. Vai zerar? Não sei. Vamos tocando aqui, né? A Priscila perguntou. Amanhã vai fazer live também? Priscila, eu estou bem na dúvida, tá? Estou bem na dúvida. Eu resolvi adiantar a live pra hoje pra ter certeza que a gente teria live, né? Esse final de semana. Oita, deu uma travada aqui. Meu computador tá que tá uma beleza. Deixa eu só, galera, habilitar aqui as paradinhas. Do... Do Pix. Eu sempre esqueço, né? Pra variar. Oh, oh. Ih, pelo jeito não vai funcionar hoje, ó. Porque é sabadão. Vamos lá, vamos lá. Agora vai. Fala, Leandro Araújo. Beleza. Boa noite. Essa música Top Gear tocada no violão é top. Falou o Arão Camargo, ó. Tem uns caras que tocam, né? Um cara muito bom. Bom no violão. Fala, Márcio Lima. Boa noite. Que uno é esse? Não conhecia, então. É o carro da firma, galera. É o carro da firma. Ó. Vamos, Streamlabs. O Streamlabs hoje tá devagar, galera. Tá devagar. Agora vai, hein? Deu tudo certo. Ah, ele disse aqui que deu tudo certo. Beleza. Então vamos. Agora vai, agora vai. Volta pro jogo. Aí. Tudo arrumado agora. Tudo arrumado. Aí, ó. Falou... Falei que eu arrumei aqui. Já chegou uma mensagem. Fala, Rumenig. Mandou aqui o Pix 2 reais. Falou aí sem limites. Valeu, Rumenig. Rumenig. Muito obrigado aí pelo seu apoio. Tamo junto. Valeu mesmo. Obrigado pelo apoio. Vamos que vamos, galera. Fala, Lorde Bravo. Boa noite. Beleza pura? Então vamos lá, galera. A gente tá aqui com o carro da firma. Fiat Uno. Com a escada no teto. Combina atender um cliente ali. Só que assim, né? Esse não é o carro mais rápido. Só que ele é o que mais... É o que melhor faz curva, né? Aliás, não sei se era o melhor. Mas a... Né? Ali os atributos dele, né? No quesito curva. Eram... Tipo, eu acho que tava três... Três... Três risquinhos, não tava? Eu já até esqueci. Aí, volta pra piste. Vou usar o nitro já. Não acaba esquecendo. Ó, 300 por hora, né? Pelo menos chega a 300. Veloz e furioso. Falou o Leandro Oliveira. Só peguei um que eu mais joguei, falou o Amantes da Pesca. Eu também, eu acho que o primeiro foi o que eu mais joguei. Mas o segundo, a Top Gear 2... Nossa! Olha, eu também joguei demais. Só o 3.000. 3.000 que eu nunca tinha jogado na vida. Naquela época que eu digo, né? E eu só fui jogar depois aí com o canal, né? Com o canal daí. A gente foi fazer a série Top Gear. Daí eu falei, vou ter que jogar o 3.000. Aí foi amor à primeira vista também. Quer dizer, amor à primeira jogada. Só que eu ainda sou ruim no... No Top Gear 3.000. Fala, Rafa. Seja bem-vindo. X, Rafa. Ui! Meio deslocado ali a mensagem, né? Ai, meu Deus. No meio do caminho tinha um carro. Tinha um carro no meio do caminho. Fala, Diego. Diego Castanho. Seja bem-vindo, Diego. Peraí, peraí. Volta que nós estamos. Fala que é a última, não. E era? Que droga, cara. Ai, ai. Eu sempre me confundo nessa. Lembro dos faróis ligados. Na época eu pirei. Falou o Diego. É quando vai na pista de noite, né? Vou só recolocar aqui. Cadê? A mensagem. Cadê a mensagem aqui? Reposicionar ela. Mais aqui. Pro meio e pra baixo. Beleza. Bora continuar. O Bruno falou, esse é o branco? Eu não sei dizer se é o branco, viu? Porque os atributos estão um pouco diferentes, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se eu não me engano, o carro da firma aqui precisa abastecer, sim, galera. Ele não é igual o carrinho branco, não. Tipo, que consome quase nada, né? Ele consome mais do que esse azul aí, ó. Esse azul que é o computador aqui, né? Pelo menos é o que diz lá nos atributos. Quando a gente escolhe, né? Quando a gente escolhe o carro. Os atributos desse azulão aí embaixo, aí, ó. É... Tem menor consumo de combustível do que o carro da firma. Fala, Rafael Ribeiro. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado por sua inscrição aqui no canal. Boa noite, Luciano Andrade. Seja bem-vindo. Esse jogo ficou top. Falou o Diego Villiers. Villiers. E, galera, pra quem se interessar, né? Quem ainda não adquiriu sua cópia do jogo aí. Eu tô jogando a versão pra computador, né? É... Disponível na Steam. O link, né? Pra... Pra página do... Do jogo lá na Steam. Tá aí na descrição do vídeo, beleza? Tá aí na descrição da live. É... Se não me engano, tá... Hoje tá R$ 49,90. Tá custando... R$ 49,90. Mas pode ser que surja aí uma promoção aí mais pra frente, né? O jogo foi lançado esse mês, né? Foi lançado... Ui! Dia 7. Dia 7 de março. Inclusive, ano passado. Ano passado, lá na Retrocon. É... Tinha o stand, né? Já tinha o stand lá. Do Top Race Collection. Aí eu cheguei a jogar uma partidinha lá. Aqui do Crossroads. Foi muito legal. O jogo era pra ter lançado o ano passado, né? Acho que era pra ter lançado em dezembro do ano passado. Aí ficou pra... Março... Deste ano. Então tá fresquinho aí. Recém lançado. Olha lá. Edinho. Edinho Edson. Seja bem-vindo, Edinho. Essa é a melhor trilha só na hora dos games, falou o Leandro. Leandro? É. Ui! Eu sempre esqueço aqui, galera. Porque no... Quando você joga no Amador... Tem bem menos obstáculos nas pistas, né? Aí você joga no Profissional, que é o que a gente tá jogando aqui agora. Aparece um monte de coisa na pista. Pedra. E barreira. E placa. Tudo pra atrapalhar, né? Ó, duas voltas. Será que eu vou precisar abastecer, galera? Eu acho que eu vou arriscar, hein? Vou começar a gastar Nitro. Vai, Uninho. Vai, Uno. Decoa, Uninho. Ah, meu Deus do céu. Mas não dá tempo de ver quem vem pela frente aí. Ui! Quase que eu bati de novo. Fala, Marcos Defender. Beleza? Espera aí que eu não tô conseguindo ler a mensagem. Carro Branco era muito econômico. Mas eu gostava. Ui! É jogar com os diferentes. Eu também. Ó, não vou abastecer não, hein? Taca-lhe pau. Ó, dei um computador. Vejo que o carro do computador, ele tá com mais combustível do que eu, ó. Normalmente, quando você joga o Top Gear 1, né? Normalmente era o contrário, né? O computador gastava bastante combustível, né? Claro, quando a gente jogava com o carro branco. Eu vejo que o Uno aqui, ele gasta mais... Uff, fela da mãe. Ele gasta mais... Ó, deixa eu ver. Tá vendo aqui, ó? Ainda tem um, dois, três, quatro, cinco palitinhos, né? E o meu ali tava com só um, ó. Então, esse carro azul aqui, esse que é o mais econômico. Seria o equivalente, né? Ó, o carrinho branco, né? Salve, Lucas Nogueira. Carro da firma. Exatamente, cara. Fala, Fabitz. Beleza. Boa noite, Corujão Gamer. Que raro fazer live no sábado. Enfim, jogar Top Race. Então, eu mudei o dia aí por conta do feriado de Páscoa, né? Eu pretendo não fazer a live amanhã, viu, galera? Transfira e pra hoje, né? Mas, excepcionalmente. Excepcionalmente aí, por conta do feriado de Páscoa, né? Olha aí, o Laio Martins se tornou membro aqui do canal. Muito obrigado aí, Laio Martins. Obrigado pelo apoio. O Laio tá sempre aqui no canal, deixando uns comentários nos vídeos aqui. Muito obrigado por se tornar membro apoiador aqui, cara. Valeu. Obrigado mesmo. Obrigado por assistir. 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 Sai! Pilantragem, cara. Você tá vendo a diferença de tamanho, de largura, pelo menos, né? Do... Do carro da firma aqui e o competidor, né? O carro dele é bem largo, assim, né? Bem, bem, bem... Ah, deixa eu passar. Deixa eu passar, fila da mãe. Olha a diferença. Ai, cara. Parece um fusquinho do lado de um Landau. Melhor música dos anos 90. Não tem como tirar da memória, né? Quantas horas boas, né? Divertidas. Na frente da TV. E do Super Nintendo Sai, filha da mão Meu Deus do céu, galera, tudo errado aqui Tudo errado Eu vou começar a gastar os nítulos só depois que eu abastecer Já que nós estamos no primeiro e segundo Torcer para os retardatários não passar a gente Com tudo, né? Isso, fica para trás, bobão Eu acho que eu vou parar já Daí eu não preciso mais abastecer, né? Ó o carro, é visto por cima, galera A escada, a escada do Uno Ai, galera Ó, abastecei tudo, hein? Vou em quarto Não, mas vai dar boa, vai dar boa Fazer direitinho aqui as curvas, né? Essa curva que tem que ficar meio para a direita mesmo Por causa das pedras, né? Sai do caminho, sai do caminho, sai do caminho Não! Meu Deus do céu! Ah, mas de novo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente precisa correr atrás do prejuízo Ó, o cara entrou no pitch Ixi, estou bem para trás, hein? Vamos passar ele agora Ó, ele saiu rápido Vixe! Tá, mas saiu na frente dele Ó, estamos em primeiro já Ele vai vir infungando Ó, já me passou Caraca, velho É, ó Quando você joga com o carro preto Aí não tem computador, cara Porque Por mais que o computador acelere O carro preto tem uma, né? Uma velocidade máxima maior, assim Aí ele não consegue alcançar, cara Deixa eu trancar ele aqui Ai, fiada Ó, de uma volta, hein? É que eu estou na concentração aqui agora Sempre que eu entro nessa curva aqui Eu já tiro o pé do acelerador Porque senão, você não faz, cara Ih, ele vai ganhar Ai, nada Ai, é, ai, é Corre, meu amigo Não, 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 não Sai da frente Apesar bem que eu tinha dois nitros ainda, né? Caramba, velho Fala, Glauber, beleza Abre mais carros depois que eu saiba, não Vi, Vi Silva Eu acho que não São só os quatro mesmo, né? Os quatro Seria o equivalente ao original, né? Não tem mais carros, não São só esses quatro, né? Fala, Astro Gamer Beleza Boa noite Quais as principais diferenças dessa versão para o do SNES, né? Principalmente os carros Principalmente os carros Aliás, eu acho que a única coisa são, né? A skin do carro e os atributos Porque as pistas, pelo que eu percebi, não mudou nada, galera A não ser que seja um detalhezinho muito, sabe? Muito pequeno, assim, né? É verdade que o carro branco é o melhor? Falou o rubro negro Depende Depende Se você não quer Abastecer Aí ele seria o melhor para isso, né? Mas para correr Melhor era o vermelho, né, galera? No Top Gear original, né? Nessa versão aqui Que é o crossover É... O melhor é o carro preto O mais rápido, né? Sai São no meio dos dois, ó Ui! Agora ferrou Cara, essa pista do Peru aqui É do Peru, hein? Não! Como que eu fui? Como que eu me deixei enganar dessa maneira? São três voltas só, né? Tá na frente! Não, eles são quatro Fico mais três Vamos com calma Gente, galera Essa pista aqui não tem nem como descolar Tirar o olho da pista Para olhar o chat Aguentem as pontas aí Quase não tem um lugar Para usar nitro, né, cara? Meu pai Ah, não! Aí não tem o que fazer, cara Parece que os carros estão parados na pista Ui! Sai! Não! Agora vai, hein Agora vai, agora vai Cadê o cara? Beleza Primeiro Ó, até que o Uno vai bem Esse Uno é Tá com motor de Opala Cara, é muita curva Tem mais uma volta, né? Não, era a última Só sobrou um nitro Meu Deus É um tempo fácil dessa, né? Olha o desenho da pista É, Marcos Defender, né? É peru em dois sentidos aqui, né? Ó, tá a irmã Beleza Por que o computador não usa nitro, Thiago Ferraz? Nossa, essa pergunta... Ô, Thiago Essa pergunta, cara Eu me lembro A galera, né? Naquela época Já fazia essa pergunta Por que que o computador não usa os nitros lá? Ele sempre termina com os três nitros, né? Não gasta nenhum Fala, Falkes Sempre perdi pro meu pai no Top Gear Olha aí, ó Formato da pista É um peru mesmo Ali o Diego falando Olha os caras, velho Fala, Martins Martins, é isso? Seja bem-vindo Boa noite Rubro Negro Esse toló é um comediante Eu tento Eu tento Mas não Eu não sou profissional, não Ó, essa pista aqui Que é bem rápida, né? Essa aqui é do México, né? Sai! Essa aqui Quando você joga com o carro preto Ou o carro vermelho, né? No original Cara, dá pra pegar 400 por hora Nessa descida Antes da linha de chegada Que besteira Claro, desde que você não bata Numa volta inteira, assim, né? Com o carro vermelho É... E daí você usa o nitro, ó Bem depois Nessa baixadona aqui, ó Nessa descida aqui, ó Você vem no embalo Oh, meu Deus do céu Sem bater, né? Em nada Aí usa o nitro ali Junto da linha de chegada No final dessa descida Você chega a 400 por hora 400 e pouco Vai, Fiat Uno Contamos com você Não, toloi, seu burro Ó, mas aquela estratégia Perdedora, né? Do computador Continua, né? Que depois que ele te passa E passa na tua frente Ele desacelera, né? Vai bem devagarinho daí Aí você consegue alcançar ele de boa, né? Então nessa parte Os caras não mexeram, né? No jogo Continua igualzinho o original, né? Ó, agora acho que não vai ter mais retardatário Por enquanto Vamos ver quanto aqui Ah, tem um cara aqui Nossa Em três voltas, né? Deixa eu ver quanto que eu vou pegar nessa descida aqui, ó Vamos ver Se não bater, né? 350, 360 É O Fiat Uno não vai muito, cara Tem que ser o carro preto mesmo O carro preto pega 400 fácil Mas 360 tá bom, né? Quase saiu voando as calotas do... As calotas do carrinho que saiu voando tudo A escada aí Só tem metade da escada Vamos que tá bom pro nosso lado Ó, seu computador tá lá pra trás Só vamos, só vamos, só vamos Ixi, ixi Nossa senhora Olha o trânsito Eu acho que não precisa abastecer Com o carro da firma Nessa pista aqui, né? Quantas voltas faltam? Última Vamos, vamos Sulera 300... Ah Deve jeito não Quase 360 Depois zero Dois palitinhos de combustível Meu Deus do céu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vai acabar o combustível Vai acabar Vai acabar Um palito Ai, meu Deus do céu Zero É só no bafo Aê Ai Fala AF Top demais Ud Castro Eu já zerei esse jogo Sempre chegando em primeiro lugar Sem nitro Aí, ó E sim, Ud Leonardo Santos Chafer Seja bem-vindo E boa noite Luiz Delano Godinho Não Como é que é? Não dá pra ver a colocação do computador Deixa eu tirar o O É O QR Code daqui, né? Cadê? Deixa eu tirar ele daqui, ó Vamos Vou botar ele em cima da minha cabeça aqui, ó Bem pro canto aqui, ó Pronto Aí a gente vai conseguir ver agora Nem tinha reparado nisso Fala Offspring Seja bem-vindo Offspring Ao vivo No sábado No sábado Exatamente Mudei o dia, galera Mudei Só hoje, viu, galera? Só hoje Semana que vem Voltamos pro domingo, hein? No sábado No sábado No sábado Félix Ferreiro Beleza Meu pai Sai da frente Montoeira de carro Vixe, essas placas aqui São terríveis, né? As placas grandes ali, ó Acabei de falar O computador foi lá e bateu Tipo assim Te reduz A zero Km por hora, né? Bom É proibido Batendo essas placas aí Meu Deus Sai da frente, rapaz Tá de palhaçada, né? Segura as bolas Vem o computador, ó Sai da frente Cheio de pé Cheio de preda Tô em quarto ainda Duas voltas Mas, olha E só porque eu falei, né? O que que tava escrito na placa? Já que eu bati lá Salve o quê? Save the earth? Não O que que era? Salve alguma coisa Era tipo uma campanha, assim, né? Salve as árvores É isso? Save the trees Acho que era isso que tava escrito Essa música é muito boa, né? Glover Essa música aqui é a que eu mais gosto, galera É a quarta música, né? As quatro Que só tem quatro músicas, né? Durante a corrida, né? Vem cá, filha da mãe Vou começar a usar nitro, né? Durante essas curvas aqui, cara Mas, toloice Ó, save the trees Eu bati de propósito, tá, galera? Só pra poder Só pra ter certeza O que que tava escrito Ai, toloice Seu burro Vamos ver agora Vamos ver, vai Nossa Assim não dá Assim não pode Tá, tamo na frente Tá bom Não Cara, bati numa pedra Ah, pessoal Me ferrei Me ferrei bonito, ó Agora não recupera mais Opa Recupera sim Uuuu Se não fosse o computador Ter errado ali, cara E ter batido Olha aí Deu certinho, velho Dozentos e noventa likes Muito obrigado aí Todo mundo deixou o likezão na live Amanhã é dia de Páscoa Exatamente, Globo É isso aí, ó Fala Lenilson Alves Boa noite Tranquilo Fala Rinaldo Queria ver ele jogando Outrun clássico Vou jogar ainda Vou jogar aqui no canal Não se preocupe Outrun Muito bom, hein? Olha, passa a chegada Dez quilômetros por hora É isso? Olha aí Congratulados Olha o Diego Villas O quê? Essa música lembra King of Fighters? Será? Por um décimo Falou o Leandro Oliveira Exatamente Você viu, Leandro? Foi pau a pau, hein? Ixi, agora começam As pistas difíceis, hein, galera Agora começa, hein? Japão Quer ver? Alemanha Itália França Nossa, França é terrível Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Acelerando Essa aqui eu acho Que ainda é de boa Mas aí tem umas duas Acho que é Tóquio Essa aqui é Tóquio? Não Aí tem Kyoto Aí é terrível É aquela que Vai amanhã cena, sabe? Difícil Essa aqui na verdade Não é tão difícil Mas ela é longa, né? Acho que sete voltas Eu acho E essa eu acho Tem que abastecer, hein? Primeirão já Só não bater Ixi, sete voltas Só não bater muito Aqui é Tóquio Tô guardando os nítulos Não é pro final, né? Se der ruim Aí eu apavoro Nos nítulos Cinco voltas Aí Bobão Bateu ali O carrinho da firma Tá rendendo aqui, hein? Tá indo longe O Fiat Uno da firma Aí, sai, sai, sai Ó, mas você veja A gente Chega ali, ó 222 221 E o computador também, ó 223 Então, ou seja A gente não consegue abrir Vantagem, né? Sem usar o nítulo Que eu digo, né? Não consegue abrir vantagem No computador Quando você joga Com o carro preto O carro preto Fica 240 245, né? Aí o computador Não te alcança, cara Não te alcança Só que o carro bebe, né? O danado bebe Acabando o combustível já Vou entrar, hein? Vou entrar Pedindo O pior que eu nem sei Se eu encho tudo Acho que eu enchei Uns 85% Meu, estamos em segunda ainda, né? Prança nas parreiras De uva é terrível Leandrão É verdade Ai Vai ter saído antes, né? Estão em terceiro ainda Tá bom Vai dar boa Ó, faltam 3 voltas É, abasteci demais, né? Vai ter saído antes Pior que o computador Está longe, né? Mas, olha Ele desacelera o monte Ele está 200 por hora Ele está me esperando, né? Será que eu já te alcanço Filadamente Ai Vou correr um pouquinho Aproveitar aquele Não Tolói, seu Abestado Era a chance que eu tinha Para passar ele Agora ferrou Fala o Daniel Regis Seja bem-vindo, Daniel Passando, né? Aí Primeirão De novo Ah, não Cara Ô Felada Tem Falou Nada Aí, ó É só porque é um carro da firma também, né? Por isso que eu estou batendo, né? É do mesmo time Eu tenho um nitro ainda Mas tem mais uma volta, né? É Deixar ali para frente, né? Depois daquela curva Bem redondona Lá em cima Eu uso Mais ou menos por aqui, ó Não foi uma boa ideia Sai Tá colado aqui, galera Pronto Ó, sobrou muito combustível, né? Não precisaria ter abastecido tanto, né? Boa noite, Daniel Regis Fortaleza Manda um abraço Um abraço para Fortaleza Um abraço para você, Daniel Regis Seja bem-vindo aí, cara Ó, Nil Rutz Você é fera no retrô Valeu, cara Eu dou minhas cacetadas Como diria o Renato Arago Fala Ana Pereira Seja bem-vindo Seja bem-vindo a Ana Pereira Obrigado pela inscrição aí Fala, Pedroquinho Já pensou se saísse um Top Gear Remastered Com gráficos de hoje? Então A galera considera o Horizon Chase como sendo, né? Um Top Gear remasterizado, né? É uma outra pegada, assim Mas Ele é um pouco mais Sei lá Eu acho ele menos competitivo, né? Do que Top Gear, né? Mas é como se fosse, né? Como se fosse um Top Gear remasterizado Olha aí a fase que eu falei para vocês Que começa à noite, né? O farolzão Farol de milho aqui Do nosso puninho Aí começa de madrugada E daí a gente vai amanhecer no dia Essa pista é difícil, cara Por causa daquele S ali para frente, ó Um zigue-zague danado ali Ai Sai, 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 sai Não Passou, danado Olha, esse S aqui, ó É muito torto isso aqui, rap Olha, eu ia falar exatamente isso E tem a chance de você No finalzinho da curva Bater na placa Porque eu acho que a pista Dá uma afinada ali Sai do meu caminho Sai do meu caminho Há quantas voltas tem essa pista? Será que vai precisar abastecer, hein? Sai, pilantra Olha, cara Pau a pau Não adianta O carrinho da firma aqui Não consegue Tirar a vantagem do competidor É muito torto, cara Não consegue Põe o segundo Tá bom Eu nem vi Quantas voltas faltam? Oh, burro Presta atenção Ó Lado a lado Bate nele não Bate não Que rally, hein, meus amigos Que rally Olha lá, Aldivan, beleza? Cara, essas curvinhas aqui matam a gente. A gente é obrigado a desacelerar um monte, cara. Voltam duas ainda. Mas não vai precisar abastecer, não. Agora tu vai ficar pra trás, seu palhaço. Vamos embora. Vista limpa. Oi, quase. Que ferro que a gente viu. Última. Beleza. Com dois nitros. Vamos embora. Não, que ferro que eu fui. Não, não. Não, não. Mas não é pit, o que, rapaz? Me deixa... Me deixa correr. 340! Se esburrachou na curva. Devagarzinho, devagarzinho. É para garantir. Beleza! Nada mais vai dar errado, né? Fala Jean Carlos SF. Beleza. Ian Noa. Está batendo mais que o tio quando sai do boteco. O que é isso? Não fale isso. Ai, galera. Fala Gamer Sem Limite. Beleza? Horizon Chase é muito bom, né? Saiu 2, inclusive. Eu não comprei ainda, cara. Quero comprar o Horizon Chase 2. Fala Gabriel Rodrigo! O não da massa! É bem isso aí, cara. Fala Maicon Lima. Eu mais joguei. Faltou pegar 3 mil. Não sei porque o povo não gosta tanto. Também não sei dizer, Maicon. Eu acho que... É porque ele saiu bem na final ali da... Da vida do Super Nintendo. Eu acho que não deu tempo dele fazer tanto sucesso. Eu não sei, cara. Mas, né? O Top Gear, o primeiro e o segundo... Nossa Senhora! Eu lembro que ele tinha em praticamente toda a locadora. Todo mundo jogava, né? E o 3 mil... Não! O 3 mil acho que saiu muito depois, né? O que foi isso? Nossa Senhora! Quantas voltas mesmo assim? Vixe! Vixe! Essa, se não me engano... Ai! É uma daquelas pistas que eu não consigo ficar em primeiro, hein? Mas... Parte! Tchê! E bem que o desenho dela não parece tão agressivo, né? Mas tem umas placas fiadas à mãe, né? Ó! Pista larga! Uma apalhação! Bateu, ó! O motor se ferrando aí na frente, ó! E eu também, né? Eita! Ixi! Agora entendi! Esse zigue-zague é que ferra que a gente... Ó! Duas voltas! Não! Beleza! Pista rapidinho! Meu Deus do céu! Eu queria passar por fora, me ferrei! Ai! Sempre dá vontade de coçar o nariz! Na hora que não pode! Pista rapidinho! Meu Deus do céu! Sai! Vem cá, hein? Inseto! É incesto ainda! Isso aí é louco! Eu vou bater nele ainda! Cara, olha... Essa última curvinha ali é pra ferrar com a gente, né? Vamos lá... Última... Volta! Agora tem que começar... Ahhh... Jogamos ele na placa! Jogamos! Beleza, primeirão. Simbora. Ah, meu Deus do céu. Ai, galera. Imagina como é que a pessoa... Será que não acionou o airbag, não? Ai, cara. Que porrada. Essa última curvinha aqui ferra com a gente. Tá, mas deu boa, deu boa, deu boa. O que mais joguei foi o primeiro, falou o Glauber. E eu acho que o meu caso também foi o primeiro. Mas o 2 eu joguei bastante também. Fala o Paulo Henrique Almeida, boa noite. Douglas Amorim, boa noite, seja bem-vindo. Thiago Silva, salve. Marlos Manson pergunta... Jenin, pinguim tem joelho? Olha, eu acho que não, hein? O que vocês acham, galera? Pinguim tem joelho ou não? O Marlos Manson quer saber ali, ó. Quer saber se pinguim tem joelho. É cada pergunta. Cara, do céu. Falaria Luiz, boa noite. Live hoje? Pois é, cara. Trouxe pro sábado porque amanhã, domingo de páscoa, muito provavelmente eu não vou fazer live. Beleza? Eu pensei, 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 pensei. Só que daí eu devia ter avisado, né? Devia ter avisado alguns dias antes, né? Mas decidi hoje. Ai, filha da mãe. O Diego Castanho, como dizia o Minhão. Tá louco! Tá louco! Fala, André Ribeiro! Seja bem-vindo aí, André. Paguei aí. Pô, é... Não, não. Estamos no Japão ainda, né? Essa é a última do Japão. Essa eu acho que não é difícil, né? Olha isso, rapaz! O cara nem deu seta. Foi trocando de faixa. Tá achando que tá onde? São Paulo, né? Pô! Ah, tem várias voltas. Tem pit stop. Mas esse retão aqui é bom, hein? Bonito! Bonito! Ixi, cinco voltas ainda. Tem buzina? Podia ter buzina, né? É da frente! Ô, João... João Paulo Ribeiro! Salve, João Paulo! Seja bem-vindo, João Paulo! Obrigado por sua inscrição. É um pequeno zigue-zague. Pra atrapalhar a gente. Meu Deus! Ó! Você viu o outro Fiat Uno ali? Tentando... Tentando tirar a racha com a gente ali? Ah, é só pra não perder o costume. Mas tem quatro voltas ainda. Essa curva ali... Ah, meu Deus do céu! Burro! Aquela curva ali, você tem que tirar o pé. Pra você chegar... Ai! Pra você chegar muito rápido ali, né? Tem que tirar o pé do acelerador, senão você não faz ela, cara. Tem que fazer ela inteirinha... Sem botar o pé no acelerador. Não faz! Será que eu tenho que abastecer? Pior que eu acho que eu vou ter, hein? Podia ter entrado. Bom, estamos em primeiro. Vamos, né? Administrando. Ó, três voltas ainda é... Tem que entrar. Tem jeito, não. Pelo menos uns dois galão... O combustível vai ter que pôr, hein? Agora ele vai me passar esse danado. Será que ele vai entrar também? Ah! Tentei atrapalhar, ele não consegui. Acho que ele vai entrar também, né? Só que talvez não nessa. É, olha, ele vai entrar na próxima. Ah, beleza. Vamos botar só uns... Botar uns 10 reais aqui de combustível. Acho que tá bom, né? Vamos à área, né? Tem terceiro. Embora! Vou alcançar. Cadê o segundo colocado? Aqui, ó. É outro carro da firma, ó. O segundinho. Já é a última? Já é, galera? Não, acho que tem mais uma, né? Só faltava, né? Distraído. Tem mais uma, né? Porque senão ele não entraria. Não abasteceu quase nada, hein? Meu combustível acabando de novo. Tem mais uma. Pode ter mais uma volta. Ah, meu Deus do céu. Não! Não tinha como não bater ali, galera. Porque se eu jogasse pra esquerda... Eu ia contra a curva ali. Aí ia bater na placa, né? Não, mas vamos administrando aqui que vai dar bom, hein? Vai dar bom. Quase sem nada de combustível. Não, que mané pit stop aqui. Só vai, só vai. Aê! Zero de combustível, ó. Isso aqui é cálculo, hein? 10 real ali certinho, cara. Nada mais que isso. Fala, Chico Martins. Beleza, você consegue correr com esses... Como é que é? Como você consegue correr com esses carros? Ué, top perto, acelerador e vai. Ah, você tá falando dos carros diferentes? Talvez seja isso. O Chico Martins perguntando. Então, esse daqui é o jogo novo que foi lançado aí esse mês, galera, né? Ele é um tipo um crossover do Top Gear, né? Com os carros modificados. O link tá aí na descrição da live, né? O link, caso quem tiver aí no computador, quem jogar no computador, quiser adquirir aí o Top Gear Collection, Top Racer, né? Top Racer Collection. Tá R$ 49,00. Inclui ali o Top Gear 1, 2, o 3. E esse aqui que é o modificado, né? O Crossroads, né? Top Gear, Top Racer, Crossroads. Fala, alemão! Seja bem-vindo aí, alemão. Rodrigo Ishimoto vai comer os ovos do coelho. Já comi, ô louco! Ai, ai, ai. Já jogou o Road Rash de Amiga? Nunca joguei. Perguntou o Alexandre Sampos Cavalcante. Nunca joguei, nem sabia que tinha. Sério, tem Road Rash de Amiga? Fiquei curioso, Alexandre. Pô, vou dar uma olhada, hein? Mas nunca joguei, não. Joga F0, falou Gustavo. F0 já tem vídeo aqui no canal, hein? Joguei a... Com o emulador em HD. Autodefinição. Idefinição. Onde é que nós estamos agora? Na Alemanha? Agora começam as pistinhas. Ficardida. Olha as bandeiras da União Europeia. Uma bíblia... Olha o lançamento da União Europeia. Olha o lançamento da União Europeia. Temos em todas as Sahasetaan. Vá um avião tão longe. Seis voltas, hein? Essas pistas não dão trabalho, né? Desvie! Ah, te alcancei, palhação! Não consegue ultrapassar ele, cara. Fica pau a pau. É claro, também eu cometo vários erros, né? Então é por isso também, né? Mas a velocidade não dá. Tem que fazer a curva bem certinha ali, ó. Foi o que eu não fiz agora, né? Senão eu perdi a velocidade. Mas não é fácil. É acertar. Bom, como são seis voltas... Sete, né? Acho que era no total. Até nem estou tão preocupado. Vai ter que abastecer de qualquer jeito, né? Ué! Essa é a primeira curvinha aqui. Eu estou vacilando nela toda vez, ó. Eu acho que não é uma curva perigosa, mas na verdade é. Vamos para o pitch. Nossa, eu entrei arregaçando. Fala, Katizane, beleza? Obrigado pelo like, tamo junto. Fala, Bruno Christian. Tranquilo. André Ribeiro, dependendo do carro, só precisa abastecer. É, então. Depende do carro, né? O carro está firme aqui, o Fiat Uno? Só, tipo, parece que ele é o mais econômico, mas não é, não. Eu acho que o mais econômico é esse que o computador está jogando aí, é o azul. Esse azulzinho. É o Alpha o nome dele, assim, ainda, né? O Alpha que é o mais econômico. O carro da firma bebe, galera. Tá achando o quê? Três voltas ainda. O cara entrou, hein? Vixe, eu estou longe. Vixe! Vixe, eu não vou conseguir nem passar ele, ó. Consegui, sim. Seguro! As pistas é complicado, né, velho? Beleza. Agora é manter, né? Não é uma tarefa fácil, né? Diga-se de passagem. Tem aqui, mais umas duas voltas ainda. Bem, bem. Não é uma tarefa fácil, né? Até a última agora. Não, 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 não. Ei, beleza. Vambora! Corre, meu amigo, corre! Parece que o bicho te pega. Meu Deus do céu! Que vacilagem! Ainda tem mais um nitro. Mais um zanito aqui agora. Ei, ó. Ferrou, 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 ferrou. Quase, hein? Quase, hein? Só vim pela música do Top Gear. Falou o pico-fumo. Pico-fumo. Leandro Alves, seja bem-vindo. Estava de bobeira via Thumb da Live. Salve, então, seja bem-vindo, Bruno. Ó, galera, só avisando novamente, né? As lives aqui normalmente acontecem no domingo, né? Mas como amanhã, domingo de Páscoa, eu pretendo não fazer live, tá? Então, a gente transportou, transferiu pra hoje, sabadão, hein? O André Ribeiro perguntou, como conseguiram trocar os carros? Então, é, os caras trabalharam, né? Só avisando, galera, essa aqui é uma versão oficial, né? Lançada pela Qbyte. A Qbyte, inclusive, né? Que cedeu a chave do jogo pra eu jogar aqui, né? Gratuitamente, né? E, né? Inclusive, agradeço eles aí, a equipe da Qbyte, que desenvolveu todo o jogo aqui, né? É como se fosse um relançamento, viu, galera? Mas é oficial, né? Não é ROMHAC. Se bem que, eu já vi várias pessoas, né? Jogando, é... ROMHAC do Top Gear 1. Eu não me lembro se estava exatamente com estes carros aqui, né? Ou muito parecidos e tal. Ui, tá! Mas essa versão que eu estou jogando aqui é a versão oficial. Uh, meu Deus do céu! Cara, olha essa pista, cara! É, essa pista não fica em primeiro de jeito nenhum. Até agora, todas as corridas a gente terminou em primeiro, né? Eu não me lembro de alguma não ter cheguei em primeiro. Mas essa aqui... Ixi, é... E aquela que escurece, hein? Liga o farol, aí! Fala, Moisés! Muito obrigado, aí, Moisés! Espera que eu já vejo tua mensagem. Se eu olhar pra tua mensagem, eu bato. Eu bato o carro. Ai! E olha que eu nem olhei, hein? Cara, olha esse zigue-zague aqui, velho. Espera aí, Moisés. Eu já vejo tua mensagem, hein? Meu pai! Cara, não tem como, velho, fazer essas coisas sem bater, velho. O terceiro... Segundo... Não, tá bom. Será que não está tão ruim? E final lap já? Errou. Errou por quê? Porque eu usei o nitro onde não devia, né? Ainda pisei no freio. Dei dois totózinhos no freio. Ah, cara, olha essa curva, velho. Meu Deus do céu! Tá, mas agora eu passo ele, hein? Agora eu passo. Ave Maria! Sai da frente! Sai da frente! Cadê você? Nossa! Só que agora... Corre! A subida! Fala, fair play, beleza? De novo aqui a mensagem do Moisés. Galera, espera só um pouquinho. Dura que toda hora que eu vou... Que eu saio da tela aqui, o jogo ele dá um pause, né? Uma pena. Valeu, Moisés! Muito obrigado aí! Tá jogando aonde? Tem como jogar multiplayer pela internet? Tem sim, cara. Tem sim essa versão aqui. Então, eu tô jogando pelo computador, tá? Você adquire esse game aqui lá na Steam, né? Pra quem tiver interesse aí. No computador. Mas se eu não me engano, ele também saiu pra... Ele saiu pra Nintendo Switch, né? Saiu pra Playstation também, não saiu? E Xbox? Eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Depois dei uma procurada ali, né? Mas eu acho que saiu sim. E essa versão aqui, você consegue criar uma sala e chamar teu amigo, né? Ou outra pessoa que também comprou o jogo pra jogar junto, remoto, né? Você pode jogar pela internet. Muito bom, né? Os caras fizeram muito caprichado aqui, cara. Agora a gente vai pra Alemanha. Ah, não. Já estávamos na Alemanha, né? Olha lá, Adson Campos. Joguei muito na locadora, hein? Olha, o Adson tinha perguntado se saiu pra Xbox. Eu acho que sim, hein, Adson? Não tenho certeza, cara. Eu sempre esqueço de ver, né? Porque eu não tenho nenhum desses consoles, né? Não tem Xbox, nem Playstation. Só tem meu computador velho aqui. Meu computador de sete anos atrás. Preciso comprar um novo já. Eita! Olha, tá dando uma desenroscada. Só porque eu falei que meu computador é velho, ele já começa. Ah, fala assim, ah, é? Fala, Bruno! Seja bem-vindo aí. Obrigado pela descrição, Bruno. Só tem computador. Olha que pilantra, cara. Sai! Vai ficar me fechando. Cara, essa pista é bem rápida, mas... Quando você pensa em usar nitro, aí vem uma curva daquelas mais... escabrolas, tipo essa daqui, ó. Essa pista é muito bom pra você bater na árvore, né? Arrancar com raiz e tudo. Olha essas curvas, cara. Olha o som, tá dando uma roscadinha. Deve ser meu computador aqui. Quantas voltas? Quatro ainda! Acho que a pista que é muito rápida, o jogo não tá aguentando. Ai, meu computador não tá aguentando. Meu Deus! Vai, cara. É curva pra lá, curva pra cá. Ó, o melhor... O melhor ponto pra nitro é aqui, né? Ou não, né? Ó, porque tem esses zigue-zague também. Será que tem que abastecer? Deixa eu ver. Três voltas. Fala AMGS Dan Pinheiro. Seja bem-vindo, é Pinheiro Diversão. Obrigado pela inscrição aí. Seja muito bem-vindo ao canal. Meu pai, falei que é bem nessa curvinha aqui. É bom pra bater na árvore. Quase que arrancamos a árvore da pista. Ai, filha, meu. Não sei como é que eu tô em primeiro ainda. Nossa, a música do jogo tá dando uma desengasgada, cara. Ai, ai. Olha, quase que eu bati na mesma árvore. Cara, tem que ter um reflexo muito assim, sabe? Tem que tá esperando já aquela curva ali. Porque senão, se você tiver de bobeira, assim, jogando, você bate ali fácil. Ó, me impedindo. Ih, rapaz, eu vou ter que entrar no pit stop, hein? Game over, galera. Nossa senhora, game over. Não entrei. Não, então, Josh. Olha lá. Sem combustível. Não consegui. Fala, André Borges. Seja bem-vindo aí. Já era, galera. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Não tem o que fazer. Se é cabo combustível, é race over. Bate, 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 bate. Passou, filha da mãe. Fala, Real Gamer. Beleza? Essa pista de colônia é boa demais. Cheia de declives. O carro voa sem adicionar o nitro. É verdade. Só que duro quando acaba o combustível, né? Olha aí, ó. Olha que beleza, ó. Nossa, o pior é que o pit stop é lá do outro lado, né? Eu tô em segundo ainda, vocês estão vendo? Será que dá tempo? Ó. Ah, cara. Se eu tivesse acabado bem mais próximo, ó. Porque daí o jogo não deixa você terminar, né? Meu Deus do céu. Tá dando umas enroscadas feias aqui, cara. Ó, vocês estão ouvindo? Tá dando uns enroscos aí? Pior que não dá pra usar o nitro, Roberto. Eu acho que eu já tinha gastado tudo também, né? Ó. Ó. O que tá acontecendo no jogo? Ó. Isso não tinha acontecido antes. Ó. Sacada enroscada, velho. Tá. O que que dá pra gente fazer? Nada, né? Deu jogo reinicia total, né? Deixa eu ver. Tentar novamente. Não, ele dá pra... Deixa eu tentar, deixa eu ver. Será que ele deixou tentar do ponto que tava? Deixa eu ver. Ele vai deixar... Não, não era essa pista que a gente tava, né? Munique? Não, não era essa, né? Acho que começa o país novamente, né? Tava com dois nitros ainda? Nossa senhora, ó. Tá dando muito enrosco, galera. Deixa eu ver. Como é que tá meu computador aqui? Ai, ai, ai. Justo agora, computador? Pior que tá usando bastante CPU. Deixa eu ver quem que é. É claro que é o Google Chrome. É, eu queria tentar mudar de carro. Será que a gente consegue? Só pra experimentar os demais, né? Iniciar copa, registro rápido. O que é registro rápido? Menu da campanha. Será que é aqui? Deixa eu ver. Desejo sair. Ó, o progresso será perdido. Ih! Iniciar copa. O que é registro rápido? Ah, é pra salvar. Ah, tá. Aqui é pra salvar. Mas não vai adiantar muito, né? Eu queria trocar de carro. Acho que não vai dar. Iniciar copa. É o manual do jogo. Não. Deixa eu ver o que vai acontecer. Ó. Desejo reminenciar a copa. Todo progresso não salvo. Será perdido. Ah, velho. Salve, Santos Bessa. Beleza? Tô jogando Ace Combat 3 do PS1. Muito bom, hein? Fala, Francisco Vieira. Para um jogo que foi atualizado. Está pobre. É, mas tem várias outras modalidades. Que a gente tá só em uma, né? Tá só em uma modalidade. Tem, inclusive, aqui, ó. Será que vocês falaram, né? Então, vamos lá. Deixa eu voltar pro menu principal. Ver se não vai travar aqui, né? Ó, porque assim, ó. A gente tem a campanha, que era que a gente tava correndo, né? Essa modalidade que eu achei bem legal. Que você fica, tipo assim, desafiando a você mesmo, né? Deixa eu ver se é essa daqui. Pera aí. Não, é o Time Attack. Que é o contra-relógio aqui, ó. Essa terceira opção aqui, ó. Contra-relógio. Vou te pegar o carro preto aqui. E daí é o seguinte, ó. Você registra a sua pontuação, né? Sua pontuação, não. O seu... Como é que fala? O seu tempo, né? O seu tempo. E ele fica registrado nos servidores mundiais aqui, ó. No caso aqui... Quem que é esse cara? Ó, tem um cara que jogou quatro... É que eu não sei qual pista aqui é. É a pista de Kyoto, né? Quatro minutos e trinta e nove, né? Vou só voltar aqui. E aqui você pode ir na opção de uma pista aleatória. Tô testando aqui várias, ó. Deixa eu tentar correr nessa de Oslo. Ó, daí você pode ir direto pra uma pista específica, né? Então isso ficou legal, eu diria, né? Facilitou pra quem quer... Ah, não, eu quero correr só as pistas lá do final do jogo, por exemplo, né? Sem precisar do password que eu digo, né? Olha o carro preto. Ah, só que eu tô com câmbio automático, né? É. O ideal é o carro preto jogar com o câmbio manual. Mas tudo bem, ele corre bem em quinta marcha também. Então isso aqui, na verdade, ó. É uma corrida... Só uma corrida única, né? Só essa pista. Só pra gente ver que tempo que a gente faz. E ver se eu bato o recorde, né? Meu Deus! Essa pista é rápida pra caramba, né? Esse do Oslo. Ó, daí ele registra o tempo. A gente fez em... 41 segundos, é isso? Acho que foi, né? Corre, meu amigo. Trezentos e... Trezentos e alguma coisa. Muito legal esse espaço em cima da... Do Lamassau ali. Olha lá, ó. Consegui fazer 8 segundos mais rápido, né? E aparece ele certinho. Faz um comparativo da volta anterior, né? Última volta já? Eu acho que é. Meu Deus do céu, meteu a cara na placa. Esse carro preto é bom demais, galera. Tanto é que os recordes das pistas só são batidos com ele, né? Que é o carro mais rápido, né? Fala, Basílio. Pelo supervalorizado. É o Zen do SNES. Dá uma conferida depois. O Zen... Não foi o que a gente jogou na live passada? O Zen Intergalactic... O que? Intergalactic... Não sei o quê. Acho que é isso. Ó, daí aqui, ó. Dá pra ver o ranking. A gente fez de 1 minuto e 47, isso. Muito claro que você ia sair daqui no ranking, ó. Ó, eu, inclusive, bati meu próprio recorde. Deixa eu só comparar aqui com o global. Então, ó. Só que aqui eu acho que tá faltando informação, galera. Mas eu acho que é porque essa minha versão aqui que não tá... Ela não tá puxando do servidor o recorde da galera, né? Mas quem comprar o jogo lá na Steam, eu acho que vai puxar. Essa minha versão aqui é a versão gratuita que a... A Qbyte mandou ali pra galera que tem canal, né? Olha o Tiago Acácio aí. Fala, Tiago Acácio. Seja bem-vindo. 36 meses apoiando o canal aqui. Seja bem-vindo aí, cara. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Ó, tem várias modalidades. Aqui, ó. Esse aqui é o Routine Attack, né? Que você vai tentando fazer o melhor tempo, né? Deixa eu voltar lá. E daí, aqui no Corrida Rápida, você pode escolher o país que você quer jogar, se eu não me engano, né? Ó, o jogador solo, multijogador. Será que dá pra jogar com alguém na internet? Deixa eu ver. Reconnected Control... Ah, não. Esse aqui é pra jogar dois players local mesmo. Não é remoto, não. Fala, Gameplay MR, beleza? Boa noite, seja bem-vindo. Olha o Lucas Marcílio de Souza. Outra coisa interessante no Top Race Collection é que no modo Corrida Rápida, contra o relógio, a copa personalizada tem... O que é? Tem de escolher a pista normal ou espelhada. Eu vi isso, cara. Eu fiquei... Eu fiquei meio, meio grog quando eu caí numa pista espelhada, cara. Vocês já jogaram numa pista espelhada? É muito difícil, cara. É muito difícil. Tipo assim, que eu digo... Se você prestar atenção só na pista, você até consegue fazer. Mas se você tentar ler as coisas, porque como tá espelhado... Valeu, Lucas. Muito obrigado e pelo apoio, cara. Tamo junto. Sua mensagem não apareceu na tela ainda, né? Apareceu já. Valeu, cara. Deixa eu tentar aqui, inclusive, mostrar pra galera aqui a pista espelhada, né? Essa modalidade que eu fui... Deixa eu ver se... Deixa eu ir com o carro... Deixa eu ir com o carro azul agora. Eu vou no aleatório aqui, ó. Eu não sei se vai cair numa espelhada de vez em quando aqui, ó. Vamos pra Finlândia. Essa pista é rápida pra caramba, né? Não, essa não tá espelhada ainda. Fala, Matheus. Olha aí, ó. O Basílio falou que eu usava o Windows e daí testou no Linux. Rodolizu. Aí sim, cara. Eita. Então aqui, o legal é que você escolhe pistas aleatórias, se você quiser, né? Tipo assim, ah... Eu gosto muito das pistas lá do final do jogo, por exemplo, né? Ou... Ou sei lá, gosto de todas, vamos supor, né? Aí você cria uma campanha... Tipo uma campanha personalizada. Você põe as pistas que você quiser. Aí você salva, né? Essa campanha. Aí você joga a campanha. Tipo assim, ah, não. Eu quero colocar... Quero colocar só as pistas mais legais, assim. As mais rápidas, por exemplo, né? Aí você vai lá, seleciona quais são as pistas. Salva. Depois você joga no seu próprio campeonato. Você cria um campeonato pra você, assim, né? Volta pra pista. Esse carrinho azul ficou bonito, né? Fala a verdade. Esse vermelho aqui, ó... Que o competidor tá jogando, é em homenagem ao OutRun, né? Eles já sacaram, né? É o carro do OutRun. Uma volta já. Eu não usei nenhum nítro. Eita! Agora vai. E gastar tudo. Esse carro aqui, ele não é tão rápido. Ó, 340. É mais lento que o... Que o... Que o Chuno da firma. Sai da frente. Beleza. Isso, é o Zen Intergalactic. Isso mesmo. A gente jogou na live passada, né, ô Basílio? Live do domingo passado a gente jogou ele, né? Não, domingo passado? É, acho que foi domingo passado. Não, domingo retrasado. Que foi oito bits, né? Foi a live do Nintendinho, né? Nintendinho Master System. Ó, o Joy Alone, beleza? Roberto Barreto. Eu odiava pista espelhado no NFS High Stakes Pro para o PS1. Inclusive, deixa eu ver se vai vir alguma espelhada aqui. Eu tô falando, mas... Deixa eu ver se... Ó, porque... Fim da corrida. Não, então acho que era na outra modalidade ali. Não, mas era no Corrida Rápida. Corrida personalizada. Deixa eu ver aqui de novo. Velocínio tramador. Deixa eu colocar o vermelho aqui. O Carminho. Ó, aleatório. Você pode escolher, né, qual pista você quer. Ou ir no aleatório. Só que... Eu não lembro se era aqui, nesse aleatório aqui, que ele te jogava numa pista espelhada. Nossa, não, não. Tóquio, não. Pelo amor de Deus. Não, não. Onde é que foi? Não teve jeito. Fala Games Blame. Seja bem-vindo aí, cara. A garantidão que tá correndo... Como é? Talvez seja uma atualização segundo plano. Pois é, eu dei uma olhada aqui. Não vi, cara. Não vi nada, não. É... É que, às vezes, o Google Chrome, né, que eu deixo aberto aqui para acompanhar a live, né? E o chat... Às vezes, ele é endóida, né, cara? E... Mas a própria Steam também, ela é... Ela é pesadona, né? E, de vez em quando, realmente, ela faz atualização dos outros jogos, assim, né? Mesmo... Eu acho que é um bug da Steam. Às vezes, mesmo marcado... Aquela opção, tipo assim, ó... Não, quando eu estiver jogando... Não quero que atualize nada, né? Eu já... Já aconteceu de eu estar jogando, daqui a pouco ele começa a atualizar, cara. A Steam, né? Eu digo, né? Mesmo com a opção marcada. Tipo, não incomode. Mas carrinho até que é bom, hein? Se eu não me engano, esse aqui é o segundo mais rápido. Esse carminho aqui, ó... Olha, ele chega a 230, né? É, ó, 230. Enquanto o carro da firma lá, ficava em 220, né? Mas o carro preto chega a 240. 240 sem nitros, assim, né? Ah, minutos. Essa pista de toca até que não é tão complicada, né? A gente já jogou nela aqui, né? Ui! Ó, mas ele consome bastante também, hein? Olha como é que já está meu combustível ali, ó. Acabando o combustível. Tem, 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 tem... Tem que entrar, hein? Cara, Esse aqui gasta mais que o carro da firma. Olha lá. Já foi tudo no combustível. Meu pai, tem que levar no mecânico para regular isso aqui. Tá errado. Valor sendo o look, beleza? Fábio Lima, boa noite. Olha as pessoinhas, tá vendo? Os dois loiros ali, ó. É um cara e uma moça. É o que parece, né? Igual o carro do OutRun, né? Fala, Maria das Graças. Beleza. Seja bem-vinda. Três voltas, hein? Eu gosto de apanhar três mil? Eu gosto até, ó, Matheus. Eu já zerei ele aqui no canal, né? Eu fiz uma série aqui pra quem acompanha o canal. A gente, né, jogou uns três Top Gear, né? Um, dois, o três. Uma série, a gente não lembra quantos capítulos. Foram vários capítulos. Já faz, o que, uns dois anos que eu fiz a série, eu acho. E daí lá a gente jogou o Top Gear 3 mil no profissional, né? No nível mais difícil. Oi, pedreira, galera! Top Gear 3 mil já é difícil no Amador. No profissional, então, rapaz. O último planeta... O último planeta... Na corrida do último planeta, lá... Cara, meu Deus, não sacuda. Tive que treinar muito! Top Gear 3 mil, assim, tipo, você chega numa velocidade, 500 por hora, assim... Não consegue mais fazer curva. O carro só vai... Linha reta. Linha reta. Ah, beleza. Então, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se ele vai deixar. Então, vamos voltar aqui, ó. Menu principal. Mas é aqui mesmo? Eu acho que é, né? No Corrida Rápida. Vocês falaram que estava aqui embaixo? Ah, tá. Tem que selecionar aqui de novo, né? Tá, deixa o amador mesmo. Ó, x... X ou... Não. Aqui, vocês falaram? Não, aqui seleciona o carro, né? Então, o carro da firma de novo. Fala, Kingzilla! Kingzilla, beleza? Seja bem-vindo ao Clube de Membros mais uma vez, hein? Renovando 10 meses. Tamo junto, Kingzilla. Um abraço pra você, cara. É... Aqui, ó. Inverter... Ah, agora que eu enxerguei aqui, ó. Inverter pista, tá vendo ali, ó? Tipo, você pega uma pista qualquer. Essa daqui, ó. Que era sempre curva pra... Esquerda, né? Aí a gente aperta... Qual que é o X, já? Aqui, ó. Aí vai ser só a curva pra direita. Vamos ver como é que eu me saio. Falta Sub-Zero, beleza? Boa noite. Diego Henrique, Manu Sabe, aqui pra Santa Luzia, Minas Gerais. Um abraço aí pra galera de Santa Luzia. Seja bem-vindo, Diego Henrique. Tamo junto aí, cara. Ó, pessoal. Tá tudo espelhado, ó. É tudo pra direita agora, hein? A princípio é fácil, né? Isso, bate pra posta, seu bispo. Só que dá uma coisa ruim, cara. Assim, a gente tava acostumado com a pista... Só pra esquerda, né? Ó, até os números tá tudo invertido, ó. Você não consegue ler. Ai, ai, ó. De quem foi a ideia de fazer isso, cara? Oh! Não dá uma coisa ruim? Desleta, tudo ao contrário. Até o velocímetro, tudo ao contrário. Caralho, meu Deus do céu. Sai, paiaço! Que azar! Ah, não, pessoal. Agora eu passo. Aí. Acho que eu tô primeiro. Tá tudo ao contrário, não entendi. Qual a minha posição? Volta! Aí. Muito esquisito, né? Valeu, Diego Henrique Agarradão aqui na live Mais nostálgica que existe Tamo junto aí, cara Ai, ai, ai A Maria das Graças perguntou Essa versão aceita bater na placa da linha de chegada Que tem o bug pra conseguir a colocação? Aceita sim, que eu já testei e funciona Você bate, peguei Primeira e segunda colocação, né? Aceita sim, cara Olha, você viu que doido, cara? A pista espelhada é muito louco, né? Tô olhando no espelho O José Silva falou Fala, Álvaro Domingues Boa noite, já deixei meu like Muito obrigado, Álvaro Obrigado aí pela presença Voltar com o menu principal Deixa eu ver se Se eu voltar na campanha lá Ele salva sozinho? Olha, eu acho que ele salvou aqui, né? A gente vai retomar lá do Da Alemanha, né? Durk pega da primeira Putz, ele podia salvar Da pista que a gente tava, né? Vamos ver se não vai travar de novo, né? Vamos lá De volta Na Alemanha Ei, dureza, hein? Onde? Vamos ver se não vai travar de novo Onde? É O Corujão falou bem Que eles podiam ter modificado o Top Gear 2, né? A gente vai travar de novo Vamos! Podiam ter, né? Feito uns carrinhos Diferentes, né? O Top Gear 2, para quem se lembra, não tem essa diferença, né? Os carros são sempre todos iguais, né? Mas é o que os caras podiam ter feito. Os caras podiam ter pego aquela paleta de cores, né? Onde a gente seleciona a cor do carro. Eles podiam ter feito o skin, né? Em vez de ter só mudado a cor, né? É que não deve ser fácil, né, galera? É fácil para a gente falar assim, né? Mas não deve ser fácil para reprogramar o jogo, né? Vamos ver, hein, galera, se eu consigo passar da Alemanha agora, hein? Que a Alemanha é difícil mesmo, né? Já esqueci dessa curva de novo, né? Curva terrível! Vai, carrinho da firma! Eles podiam ter feito um jeito de a gente retomar a campanha, né? Que é onde a gente parou. Mas se pudesse trocar de carro, Mas seria legal, né? Assim, eu quero retomar a campanha, mas quero outro carro. Tá coladaço! E essa curva aqui é danada. Perdi velocidade. Oh, beleza! Ia bater de qualquer jeito, né? O importante é que ele bateu também. Uia! Ah, pessoal! Tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho, né? Naquela pista aqui. Eu perdi lá, né? Tem que entrar no pitch, mas... Ui, de novo essa curva. Tem que entrar uma volta antes. Antes do jogo pedir para você entrar, né? Porque a chance de você não conseguir entrar naquela curvinha lá é tenso. Ó, podia ter entrado já, né? Espera aí. O computador não facilita, galera. Agora a gente tem que entrar, né? Nossa Senhora, ele quicou bonito ali. Bateu, ele ficou. E eu fui. Beleza. Entramos. Salve, RCM! Beleza? André Ribeiro, esse vermelho, como sempre, mais beberrão. Pois é, cara. Você viu? Só que ele não é o mais rápido aqui nessa versão. O mais rápido é o carro preto. E o carro preto não é o que mais consome. Por isso que ele ficou muito bom, aquele carro. O que é uma injustiça, né? Na verdade. Ai! Injustiça com os outros carros, né? Vermelho pego demais, tá louco? E nem é o mais rápido, né? Sai, 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 sai. Aproveitar. Isso, aproveitar e meter a cara na placa. Não, não, não. Eu vou ganhar dele, hein? Nossa, que péssimo lugar que eu usei o Nitro, hein? Foi isso último. Terrível, pessoal. Terrível. Bati umas 20 vezes nessa corrida, hein? Vai me passar a certeza. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai! Pem, pera, pê, pê, pê! Aí sim, André Ribeiro, top demais! Nossa, hoje é pura! Me fez voltar 30 anos! Meu primeiro contato com Nintendo foi em meados de 94. Época boa, hein? 94. Nossa! Saiu muito jogo bom para o Super Nintendo e vários outros consoles, né? Nossa Senhora! Qual é seu barbeiro? Eu sou, man! Olha lá, o Jonas falou. Esse daí parece o Fiat 147, né? Parece mesmo, cara. E com uma escada no teto, né? Que é o carro da firma. Vamos lá, vamos lá. É essa pista aqui que eu dei ruim? Não, acho que foi a próxima, né? Já não lembro mais. Mas, ó, é cada curva aqui também, ó. Cara, olha isso! É, as pistas da Alemanha, depois da França, são terríveis. Eu acho que Itália também é difícil. Ah, não, pessoal! Olha isso! Muito ruim! São quantas voltas... Quarto. Se classificar, tá bom. Ixi, ainda vai escurecer. Ah, essa é aquela que a gente passou. Bem no último instante, né? A gente ultrapassou o computador, né? Um segundo, tá bom. Cara, esse zig-zag acaba com a gente. Olha isso! Pior que não dá pra ver, assim, a... A curva se anunciando, sabe? A gente se ferra total. Passei ele. Ixi, tem mais uma volta. Não, Toze! Seu asno, velho! Olha, esse zig-zag aqui que é terrível, né? Essa é a curva pra direita e uma pra esquerda. Depois outra pra direita, né? Ah, não, é aqui ainda não. É aqui, ó. Cara, eu sempre me arrebento aqui, velho. Vamos ver se vai dar tempo. Ih, não vai dar tempo. Vai ter que ser em segundos, né? Oh, aí na subida! Escapulir dele na subida. Ai, ai, ai. É, então. De noite ainda atrapalha mais, né? Curva da tamburelo, falou o José Silva. Fala, Gilson Tim! Muito obrigado aí pelo seu apoio. Gilson Tim mandou aqui um superchat pra gente. Cinco reais, peraí que não apareceu na tela. Daqui a pouco vai aparecer. Esse Top Gear, como é que é? Só fez sucesso no Brasil, como dizem. Que jogo de corrida era sucesso na gringa? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Talvez outros jogos de Fórmula 1, não acredito, né? Ou o próprio Super Monaco GP, talvez. Não sei. Não sei. Boa pergunta, cara. E aqui também mandou aqui um superchat, o Zeco Pinchu. Seja bem-vindo. Salve! Como é que é? Eu mando um salve pra Livramento Rio Grande do Sul e pra minha filha Cecília. Um abração aí pra Cecília, Zeco Pinchu. Muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado pela presença. Estamos juntos aí, cara. Livramento é o nome da cidade, né? Acho que é isso, né? Rio Grande do Sul. Valeu aí. Zeco Pinchu. Obrigado aí. Um abração pra Cecília. E vamos que vamos. Foi nessa pista que eu dei ruim? Não, não. Foi na próxima ainda, né? Foi na quarta pista aqui. É a mais difícil, eu achei, da Alemanha aqui, né? Porra, velho. Assim você quer destruir o carro da firma, né? Seus palhaços. Olha isso, cara. Não, gente. Virou o carrinho bate-bate aqui? Aqueles do... Parque de diversões, né? Essa é aquela que a gente bate na árvore, né? Não, foi essa aqui que eu dei ruim, né? É, tá certo. Foi essa aqui que eu me dei mal. Tem que ficar de olho então, hein? Valeu, Zeco Pinchu. Muito obrigado aí pelo carinho. Tamo junto. Meu pai. Olha essa coisa. Não, cara. É o louco. Nem estava tão difícil de fazer a curva. Sai, palhaço. Sai. Sai do meu caminho. Tem que ficar de olho no pit stop, cara. Ah, velho. Não pode, cara. O carro estava parado. Nem colocou o triângulo na pista. Bearposta. Sra. E agora estou com funcionamento. Tinha que ia acabar a curva. punkt 1, 16, 17에는. Veja. E outra opção é que você pegou? Defensa. E torne a alavanização. Fue por cinco bilhões. Vai ficar pe Investigando R$ sol. Plane Sobre o cilindro abrisado. Olha. Olha. P Follow? Estões indicando o pit stop 나�ieren. Deixa eu ver. Não consigo. Cara, porque essa pista é complicada. O pitch dela é bem na curva. Atrapalha demais, cara. Não consigo nem olhar o chat, galera. Nossa! Eu preciso entrar no pit stop agora. Buste o que custar, senão vai dar game over de novo. Olha, é bem no finalzinho dessa... É que tem esse zigue-zague aqui, cara. Ui, entrei no susto. Agora vai, falou o Thiago Ferraz. Ai, caramba. É, então tem que ficar do lado direito ali, né, Henrique? Senão não consegue. Não consegue, né? Não consegue. Volta pra pista. Ah, mas toma o segundo, tá bom. Nossa, mas o competidor lá, o computador tá lá na frente. Tô com os nitros ainda. Agora vai, hein. Agora vai, hein. Não. Volta pra pista. Ah, que que adiantou usar nitro. Ah, velho. O jogo me detesta. O jogo não gosta de mim. Última bola. Dá pra ver, cara. Deixa eu passar. Nossa, velho. O que adianta pegar 500 por hora, se o cara não deixa de passar? E eu com medo dos pneus do pitstop ali. Aê. Deu boa dessa vez. Fala de Van Gogh, amigas. Eram pra terem. É feito a opção desse jogo. Ser tela dividida. Pra não ter, né? O bom seria, né? Se não tivesse, né? Como eles fizeram no 2, né? No Top Gear 2. Quando você joga sozinho, não tem a tela dividida, né? Fala Trash. Trash Molinari. Beleza. Beleza suave. Seja bem-vindo aí. Como é que é? Calador de internet com esse carro. Como é que é? É isso, o RCM. Exatamente, cara. Tipo, funcionário da Oi. Funcionário das Telecom aí, né? Ah, igualzinho, cara. O carro da firma. Esse é o famoso carro da firma. E essa pista é difícil, não? Vambora. Nem vi quantas voltas. Ó, vocês viram que o jogo não travou mais dessa vez, né? A cabeça que a gente tava jogando deu uns engasgos medonho, cara. Existe, são várias voltas pelo jeito, né? Tem pit stops. Sai, felada mãe! Eu tinha batido. Tô indo bem, tô indo bem. Isso, tô indo bem, viu? Batendo. Não, mas dá pra usar nitro nessa parte aqui, pelo menos, né? Aquela parte de cima ali é complicada, mas aqui, a parte de baixo. Essa pista até que vai de boa. Segura, spawn. Ó, esse trecho aqui é bom pra soltar nitro. Pista larga, né? Ajuda bastante. Sai, felada. Vai ter que abastecer. Vai ter que abastecer. Ixi! Vai ter que abastecer. Ó, as duas vezes. Seis voltas ainda. Eu acho que são oito voltas no total. Meu Deus do céu. Que é a pista mais longa, né? É só danada aqui. Ui! Ah, velho. A curva não acaba nunca. Cinco voltas. Bateu, palhaço. Ui! Valeu, Matheus! Melhor música, Frankfurt. Esse é o nome da música? Nem lembro o nome da música. Não, 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 não. No primeiro do Upgear, a gente não tinha essa informação, né? Mas aqui eles colocaram, né? Meu Deus, ó. Lá no post. Aqui nessa versão, se você for ali nas options, bem no comecinho do jogo, né? Você consegue deixar rolando a trilha sonora, né? E aparece o nome das músicas. Nossa, que legal, né? A gente se conhece de cor e salteado as músicas, mas nunca chamou elas pelo nome, né? E aqui você consegue ver quais são os nomes delas. Estou bem atrasado, ó. Bem atrás. Quatro voltas. Mas acho que não precisa passar esse de novo, não, né? Bora! Caraca, velho! Isso aqui é pista é larga pra caramba. Ó, é muito ruim, velho. Vai ter que ser segundo colocado, né? Três voltas ainda. Ixi! Foi essa curva aqui que eu não consegui fazer? Essa curva aqui, ó. É absurdo, né? Nossa senhora! É muita barbeiragem numa pessoa só. É, é muita. Tem quantas? Tem duas voltas, hein? Não, mas não vou precisar abastecer, não, né? Espera aí, computador. Espera aí. Saiu antes, o safado. Fica aí. Beleza. Abrimos uma... Pequena vantagem. Não, só administrar. Vem que vai administrar assim. Comé, comé. Que raiva, cara. Ele já tá chegando ali, ó. E essa é aquela hora que o jogo começa a dar uma desengasgada. Ó, ó. Cara, eu acho que é o problema com as pistas da Alemanha aqui, velho. Fala, Cap. Beleza. Tá vendo? Coming Rider. Emulador PS3. Aí sim, hein? Ó, Simon. Simon Kindling. Beleza. Ó lá, o Basil disse assim. Eu tinha um Play 5 e eu vendi. Só pra ficar no Retro Game mesmo e me dedicar com o pessoal aqui. Muito bom. Aí sim, Basil. Aí eu vi vantagem, hein? Aí eu vi vantagem, viu, Basil? Pra que Play 5, cara? Não. Play 5 é... Deixa isso pra juventude. Ai, ai, ai. Tô brincando, viu, galera? Tô brincando. Mas é que eu não sou de jogos modernos. Eu sei que tem gente que aí, né? Adoro o Play 5. Eu nunca nem vi um de perto, pra você ter uma ideia. Aí, chegamos nas pistas mais rápidas do jogo, que é aqui na Suécia, né? Suécia. Ih, o jogo tá dando luz em rosto. Vamos ver como é que tá o consumo aqui da CPU. Não sei por que tá assim, galera. Mas tá 100% de CPU aqui. Mas eu acho que é esse jogo, cara. Deixa eu ver aqui qual que é o processo que tá mais consumindo. Ó, é o Top Racer Collection. Tá mais consumindo CPU. Mesmo na pausa. Tudo bem que daí são várias coisas rodando ao mesmo tempo aqui, né? É, transmitir live consome bastante CPU também, né? Mas, ó. Que medo! Tudo bem que meu computador não é top de linha, né? Mas... Não era pra dar engasgo não, né? Aí, aí, ó. Nossa! Zig-zag mortal. Rapaz. Sem rosca aí, jogo. Ó. A música dando umas... Atrapalhada. Ó. Dando umas falhadas. Daqui a pouco vai travar tudo. Peraí que eu já tento resolver. Vou, ó. Daqui a pouco, fazer um save. Porque dá pra fazer save state, ó. Nossa! Olha esse engasgado, cara. Acelera. Primeiro. 330 por hora. Finalé. Ai, ai. Cara, é muito torta essas curvas aqui. O engraçado... O engraçado é que no começo do jogo não dava nenhuma travada, né? Aí, chegando pra cá... Olha o Haroldo! Olha o Haroldo aí, ó. Já vejo tua mensagem, Haroldo. Nossa senhora! Batida bonita! Rapaz! Que enroscada que tá dando aqui, hein? Boa noite, Haroldo! Seja bem-vindo aí, cara. Deixa o computador passar ali. Que coisa! Peraí. Deixa eu botar a mensagem do Haroldo de novo aqui. Obrigado pela presença aí. Boa noite. Por quê? Não fui notificado dessa live. Uai, não entendi. Não sei por quê. Essa trilha sonora... Mas essa é do Streets of Reyes. São as mais nostálgicas. Salve para... Vitorinha, minha filha. Valeu, Haroldo. Obrigado aí pela presença. Um abraço pra Vitorinha. Ih, rapaz. Eu não sei por que que não notificou, não, o Haroldo. Era pra ter notificado, hein? Deixa eu ver como é que tá o computador aqui. Meu pai! Ó, mesmo na pausa, o jogo continua... Gastando bastante CPU. Deixa eu ver se... Deixa eu ver. Registro rápido. Deixa eu ver se eu consigo fazer um save aqui, ó. Vou salvar nessa do meio aqui. Salvar. E qualquer coisa eu reinicio o jogo, né? Pra ver se ele volta ao normal. Vamos tentar continuar aqui. Vamos ver. Mas, ó. Estamos em rosco. Nada a ver, né? Vai pifar a sua CPU daqui a pouco. Vai fritar. Tá fritando. Olha aí. Continua enroscando, ó. Deixa eu fechar o jogo aqui, galera. Pera aí. Deixa eu ver se... Rapidão, rapidão. Ver se ele volta ao normal ou não. É um K62500? Ó, Ori... O Ori Macedo perguntando. O teu computador é um K62500? Caramba, velho. Tudo bem que ele não é o top de linha, assim, né? Mas não era pra estar esses enroscos, não, pô. Vai entender, né? Tá aqui o Byte, empresa brasileira, viu, galera? E refez o game aqui, né? O José disse que o Rio deu um Hadouken bem na hora, viu? Deu um Shuriken bem na hora que o carro passou. Sério? Fala, Ghost. Ativa todos os núcleos do processador. Pode ser. Pode ser. Porque ele tá pegando só um aqui. Eu vou tentar dar prioridade a esse processo. Ó, agora ele não tá pegando 100% de CPU. Sei lá, galera. Vamos tentar aqui. Retomar. No Crossroads. Acho que tem que entrar em campanha de novo. Espera aí. Ah, mas... Espera aí, jogo. Você não deixou... Espera aí que ele não deixou... Cadê? Ô, burro. Não, mas aqui é pra... Salvar. Não, como é que eu faço pra... Pra recuperar. Uai. Se eu for aqui... Não, carregar. Ah, tá. Tinha que clicar primeiro. Beleza. Entendi, entendi. Beleza. Vamos ver se não vai travar mais, hein? Fala, Andrezão. Boa noite. Beleza. Passei o dia assistindo suas lives, acredito? Tô louco, Andrezão. Que isso? Ah, entendi. Colocando em dia, né? Valeu aí, Andrezão. Obrigado pela presença aí, cara. PC da NASA, falando de da Silva. Ó, agora parou de dar uma travada, né? Sei lá, parece que o jogo... Ele ficando aberto por bastante tempo, ele começa a dar uma enroscada. Não sei se é isso, galera. Ó, Naoto. Beleza. Tem essa coletânea no Nintendo Switch. Tem vez que o jogo trava e o console inteiro trava, sério? Então é problema do jogo. Talvez eles lancem aí uma correção, né? É bem possível, né? Porque sempre que o jogo é lançado, ele normalmente vem com bugs, né? Normal. Aí, normalmente, eles lançam um patch de correção, né? Estamos aguardando... Saí as correções aí. Ó, mas vocês viram, né? Ó, eu fiz o save state. Aí, fechei o jogo, abri de volta. Carregamos o save state, ó. Parou de travar, né? Então, talvez, de tempos em tempos, a gente tem que fazer isso. Agora tá de boa. Eu adoro essas pistas aqui, galera. Que são as pistas mais rápidas do jogo, né? Eu considero, pelo menos, né? Tipo assim, as pistas do país inteiro são muito rápidas. Aqui é na Suécia, né? Países baixos, né? Como é que é? Vambora. Ah, que beleza. Tapetão. Sem nenhum trânsito, por enquanto. Tem retardatários. Uh! Tudo perigoso. Ó, e eu acho que não tem nenhuma pista aqui da Suécia. Tem pit stop, eu acho que nenhuma, né? É tudo pista rápida. Bem fácil, hein? Uh, quase. Ah, não deu tempo de ver. Enxerguei, foi nada. Meu pai. Sai da frente. É tudo pista. Que beleza. Esquentou o console e o RSM, certeza, cara. E o Matheus falou que o Horizon Chase 2, a última pista, vai dar crash no jogo de vez em quando, né? Ai, ai, ai. Ai, não. Beleza. O Lucas falou, né? Que o salvamento ali, ele salva no ponto que parou. É tipo o save state do emulador, né? Países suecos, falou o Auri, ó. Países baixos? Não, países... É, tem um nome pra isso, né? Arquipélago, não sei o que. Ó, agora na Finlândia, em Helsinki. Três voltas. Antiga Escandinávia, exatamente. Países baixos? Ui! O José Silva perguntou, não tá igual aos Países baixos? Ó a pergunta do cara, velho. Eita. Boa noite, Aldo Santos. Um abraço pra Lívia. Gosta de jogar retrô também? Aí sim. Nossa, fui lá na pedra. Aí sim, cara. Ela tá indo pro bom caminho, hein? Ui! Ó, no meio de dois. Aquela curvinha ali. Safada, hein? Ó, mas uma pista bem rápida também, né? Cheia de tecidas. Puta, era só passar no meio dos dois, cara. O meu oitavo. Só driblar os carrinhos. Não vou ter que bater neles com a escada. Escada do carro da firma aqui. Pô! Ó, agora eu acho que é só três voltas, né? No primeiro. Ó, 340. 340 por hora com o carro da firma. Quase decolou, caindo a firma. E a escada tá em cima do teto ainda. Por incrível que pareça. Agora vamos, vamos, vamos. Tô, tchau, tchau! Tchau, tchau! Boa, Basílio Manqué, eu coloquei tudo no RetroArc, os núcleos lá, que eu uso para testar e depois eu vou no console e jogo. Sempre faço isso por aqui, muito bom. Legal, cara. Que bom que você está tirando proveito aí, velho. Olha lá, o André disse que trabalha com o Fiat Uno com uma escada em cima, então é o teu carro aqui, Andrezão. Olha o Caio da Costa. Seja bem-vindo, Caio da Costa. Muito obrigado aí. Obrigado pelo apoio. Não Caio de Costa, não, né? Caio da Costa. Estou zoando, cara. Fala, Espaço RetroGaming. Seja bem-vindo aí. Como é que é? Esse único é da concessionária de energia. Exatamente, cara. Exatamente, é o carro da Oi. É o carro da Vivo. Os caras da Vivo, né? Sempre, né? É sempre um carrinho mais modesto, assim, né? Com as escadas, né? No topo, no teto. Oh, ia passando no meio ali, pô. Ai! A Suleira. Tudo... é... tudo congelado, veja, né? A grama aqui, tudo... Tudo branco. De gelo. Finlândia, né? Não. Já saímos da Finlândia, né? É Oslo. É, na Suécia, né? Segura! O computador está em quarto ainda. Está sofrendo ali. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ui! É, mas não pode bobear nessa curva aqui, ó. Não! Nossa Senhora. É muita placa naquela curva ali, cara. Por que tanta placa? Beleza, chegamos. Ah! Tinha que estar mais rápido para poder pegar o esquema ali, né? Fala, Yugi! Yugi BR! Uno batendo 350 por hora. Isso... Isso é bom mesmo! Isso é bom? Valeu, Yugi! Valeu, Yugi! Cadê a tua mensagem? Já veio para a tela, não veio ainda, né? Valeu, cara. Obrigado pelo apoio. Imagina o Uno nessa velocidade, rapaz. Já tinha saído os pneus, já tinha saído as rodas, tudo, antes de chegar nessa velocidade. Fala, Ricardo Souza. Eu estou lá sábado no sabadão com o Top Racer. Aí sim, cara. Seja bem-vindo aí. O Caio da Costa tinha falado como é que é. Joga o... Como é que é? O Marvel. Marvel Super Heroes. What of them? Super Nintendo. Boa! Já tem vídeo aqui no canal, cara. E o Ricardo Souza. Não, Ricardo Souza não. Quem mandou foi o Caio, né? O Caio. O Caio da Costa tinha falado do Marvel Super Heroes. Tem vídeo dele aqui já no canal, viu? Eu fiz até zerar o game. E a gente já jogou em live também não faz muito tempo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora nós estamos na França, Paris. Vamos começando em Paris. Agora a França é osso, hein? França é difícil, hein, galera? Não sei vocês. Acho difícil. Ou na outra, falou do SlipStream. SlipStream é da hora também. Eu já joguei ele aqui no canal. É, eu recebi ele, inclusive. Eu tenho com a certeza disso aqui. A produtora me mandou ele, né? Aí eu fiz vídeo aqui no canal também. O do SlipStream. Bacana, jogo bacana. É uma outra pegada, né? Não é só, o objetivo não é só correr, né? O objetivo é fazer as derrapagens bonitas, assim, né? Os Drifts. Não, 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 não é só o mercado. O carro não faz curva isso aqui, meu. Não, não. Tem que ter um. Ah! Não dá tempo de coçar o nariz! Não vou passar nem na pista do Paris, galera. Eu acho que é a mais fácil aqui da França. É a mais fácil. Primeiramente, vamos atirar para lá! Minha palavra de arrebocante! Não vou passar um cálculo! Minha palavra de arreira! Minha palavra de arreira! Por uma vez, que o que vai acontecer? Em uma vez, eu não vou passar as movas atrasas! Cola a minha. É um segundo ainda. A última já. Ai. Ah, cara. Olha que terrível essa curva. O computador não bate na curva, né? Safado. Como é que ele consegue fazer essa curva? Cadê o primeiro? Aí, ó. Primeiro aí. Tinha que ser um Fiat Uno na frente, cara. Ai, que ódio. Não. Não vai alcançar não, seu safado. Beleza. O Ariane falou, traz a Liga da Justiça. A Liga da Justiça? Esse eu acho que nunca joguei o Ariane. Tem que dar uma procurada ali. Encontrar a Liga da Justiça. Ah, o Ariane. Esse é um ganho. O Ariane é o campeão. É um campeão. O Ariane é o campeão. O Ariane é o campeão. Como é que ele ainda não houve? O Ariane é o campeão. É um campeão. Ka-da-Se o campeão. em Paris, na França, né? Fala, Black Retro Game. Beleza, boa noite. É, Olimpíadas em Paris 2024, hein? Fala, Jansen. Beleza? Seja bem-vindo aí. Meu top 10 game. Like garantido. Obrigado. Galera que deixou like. Obrigado, Jansen. Ih, galera, ó. Parece que tem placas pra atrapalhar a gente. Eu só sei que pista de Bordeaux é que ela tem as uvas na lateral da pista, assim. Cara, aquela sempre foi meu sofrimento. Aquela pista lá. E essa aqui com esse corredorzinho também, ó. Sacanagem, né? Terceiro, seis voltas. Certeza que eu vou bater naquele corredorzinho de placas lá algumas vezes. Ó, me passou danado. Ó, bem esse corredorzinho aqui. Ó, meu Deus do céu. Bati antes de chegar no corredor. Placa dos dois lados, cara. Me enganou. Cara, vai ser sofrido isso aqui, pessoal. Vai ser sofrido. Agora eu só não sei como é que eu não bati ali. Passei no meio da galera. Quatro voltas. Esse zigue-zague aqui é terrível. Próximos aqui, né? Não. Podia ter entrado no pit, né? Você viu, o pit stop é bem... Cara, é outra pista que é terrível de entrar no pit stop. Pior que eu vou ter que entrar, né? Em três voltas ainda. Mas o combustível só dá pra uma e meia. Tem que pegar ali uns dois, uns dez real de combustível. E o computador na minha cola. Bateu, trouxa. Ah, achei que nem ia entrar. Acho que deu, né? Acho que deu. Estou em quarto, galera. Ah, ruim pro meu lado. Duas voltas ainda. Não era pra bater ali, cara. Trecho complicado demais, cara. Dentro do pit stop. Que isso... Deixa eu passar... Safado! Que ódio, cara. Nossa, agora foi burrice, mesmo. Meu Deus! Sim! Cara, é difícil essas pistas aqui, hein? Na França é terrível, cara. Fiat Uno, uma clara homenagem ao Brasil. Não tenho dúvida, RCM. Fala, Adriano Barbosa. Quase que eu passo a mensagem do Adriano Barbosa aqui. Seja bem-vindo aí. Boa noite. Eu tardo, mas não galho. Não galho? Qual é a DS1 não boladão da firma aí, rapaz? Você viu? Estão tentando zerar o jogo. O Fiat Uno da firma, hein? Fala lives aleatórias. Beleza. Seja bem-vindo aí. O que mais que eu não peguei aqui, ó? Renan Gonçalves. Melhor carro da firma é o Celtinha e o Gol Bolinha. Bem isso, cara. Ai, ai, ai. Ops. Sempre que eu clico em algum lugar fora aqui, o jogo pausa. Tem jogos que tem aquela opção do tipo assim, não, não. Mesmo que a tela, a janela não esteja ativa, continue rodando o jogo, né? Inclusive, é a configuração que eu uso no RetroArc, né? Ih, é a pista de Bordeaux, né, galera? Chegou a famigerada. Bordeaux. Nossa, você viu onde é que é o pitch, cara? No meio da curva. Olha, não. Está aqui, ó. No meio do zig-zag. Cara, essa pista é horrível, velho. E é um par de volta, né? Ó. Ai, ai, ai. As placas só para te azucrinar. Seis voltas. Sai, palhaço. Ó, Zulva. Olha, Zulva. Cara, não adianta. Não tem como passar rápido ali, cara. 120 por hora. Quase parando. Mas se eu conseguir ficar em segundos, já está bom para mim. Ah, cara, eu sempre vou esquecer essas placas. A pista é terrível, pessoal. Ah, eu ia entrar. Cara, o carro não vira, velho. Pelo menos com as plaquinhas amarelas, hein. Bem aqui, ó. Aí. Consegui evitar. Vai do meu caminho. Vai do meu caminho. Aos trancos e barrancos, está aí o Fiat Uno. Com a escada no teto. Ai, galera. Desembora que eu acho que é o suficiente. Aos trancos e barrancos, está aí o Fiat Uno. Eu tô bem desconcentrado aqui, galera. Nossa Senhora. Ah, não. Fine Wine. Vixe. Vixe. Todo mundo me passou. Tô frito. E agora tem aquelas plaquinhas amarelas. Pra me azuclinar. Deu boa, deu boa. Não. Podia ter batido aí. Ia ser bonito. Uma recuperação bonita. Olha que curva torta. Nossa, cheio de sinalização. Tudo atrapalhado. O competidor... Ele ainda não entrou no pit, né? Ele vai entrar agora. Cara, terrível, velho. Essa pista é, pra mim, uma das mais difíceis do jogo, cara. Ah, Fiat Uno. Por quê? Ele não vai entrar no pit, é? Passou reto. Ah, velho. Me sacaneou. Me sacaneou. Ele entrou alguma vez? Acho que não entrou nenhuma vez, né? Pior desempenho. Pior desempenho. Nossa senhora, galera. Tô muito desconcentrado, ó. Não vou conseguir nem terminar a corrida. Eu tô em segundo. Tô melhor que todos os demais competidores. Eu tô mesmo. Eu tô em 3 anos 70 por hora agora. Cara, essa pista é horrível, cara. O meu maior pesadelo é essa pista, velho. Ai, ai, ai. Não, ô, ô. Certeza, Moisés, que eles estão me fechando aqui, cara. Fala, Fernando Santana. Quais são as novidades do Top Gear comparado com a versão do SNES? São praticamente os carrinhos novos, né? Visualmente falando, né? Os carros modificados aqui. Mas acho que a coleção como um todo, né? Eles colocaram o Save State, colocaram pistas aleatórias, se você quiser, né? Tem a modalidade de você fazer competição por tempo, né? Fazer melhor tempo. Mas modificações nesse sentido, né? Porque o jogo em si é praticamente o mesmo, né? Entendi, Adriano. Saiu o galho, mas era falho? Pior que saiu o galho. Eu falei, ué, o que o Adriano quis dizer com aquilo? O Adriano tá doidão, eu pensei. Ai, ai, ai. Não falho, entendi. Bom, a última pista da França. Eu preciso me concentrar aqui, galera. Porque do jeito que eu tô jogando hoje aqui, tá terrível, hein? Olha, cara. Certeza que eles modificaram a inteligência do jogo aqui pra botar os carrinhos na nossa frente, na nossa cara, assim, né? Tipo, vai bater, vai bater, vai bater. Principalmente os Fiat Uno. Os carros da firma. Só atrapalham, cara. Ó, preciso passar essa pista, hein? Porque senão é game over. Ó, são só três voltas. Beleza. Sem abastecer. Acho que eu garanto. Já passou, safado. O problema é aqui embaixo, ó. Essas... Entoelhas de zigue-zague aqui. Meu carro não sabe fazer curva. Petun só sabe andar reto. Vambora, vambora, vambora. Nossa! Cuidado com as placas. Ó, essa parte aqui é muito boa pra usar o nitro, né? Pior que eu vi o danado do carro. Pegou na quina. Ah, cara. Isso, ó. Não sou só eu que bato também nos Fiat Uno, né? O computador também bate. Ó, cara. Ó, cara. Agora saímos da França. Graças a Deus, né? Vou jogar um Goals & Goals do Master System aqui no cartucho. Volto depois. Estou lá. Valeu, Basílio. Vai lá. Se divirta lá, cara. Fala, Rocksteed Channel. Boa noite. Beleza? Seja bem-vindo aí. Qual é aquela gameplay das missões extras do Medal of Honor, de verdade? Estou devendo, cara. Semana está difícil aqui, cara. Era para ter lançado essa semana. Eu prometi que ia ser essa semana. Não consegui gravar de novo. Mas vai sair, ô corujão. Vai sair. Aquela parte vai ser a mais divertida, cara. Aqueles cachorros. Aqueles cachorros me atirando, cara. É muito difícil aquele trecho lá, cara. É muito impossível. Vamos lá. Vamos lá, Itália. Como é que é? Vou, por exemplo, até os Pirinei Knight aqui para resolver isso. Aí sim, Adriano. Vamos lá, galera. Torre de Pisa. Meu Deus! A Itália é difícil? Eu acho que é difícil também, hein? Talvez não. Essa primeira aqui. Essa pista aqui é bem de boa, mas, se eu não me engano, tem... Acho que é a pista de Roma. A Roma que tem... São várias... Muitas voltas. Tipo, seis voltas, assim. Pista chatinha, hein? Essa é bem de boa, né? Vamos lá, Moninho! Vamos lá, Moninho! Pau a pau aqui, disputa, hein? É, eu não tenho um motor suficiente. Também eu não tenho um motor suficiente. Ai, ai, agora eu passei. Ai! Fizou o nitro na hora errada, né? Mas tudo bem. Embalou. Embalou, tá bom. Última hora. As curvas são bem abertas, né? Nada comparado com as pistas anteriores. Música... Cal Plus. Disse que exclusivamente do nosso âmbito para se recuperar nas minhas instigências. Solta muita ziemlich alta. Técnese do Aloe eoor, e absorvido em instigência. Aúncia do Aloe, muito adolescente. An lectura do Aloe de novi. Para o pessoal que joga depois, eu mudei o dia da live, tá, pessoal? Só porque amanhã é domingo de Páscoa, tá? Amanhã eu vou ficar mais quietinho no meu canto, tá? Ficar com a família, beleza? Olha o Kingzilla falou. Por 50 conto, eu acho que vale a pena. Eu ainda achei meio caro, viu, Kingzilla? Eu ainda achei meio caro, mas, assim, é... Tipo, falando mais de quem já conhece, quem, enfim, joga os jogos aqui, o Top Gear 1, 2 e 3 nos emuladores com uma certa facilidade, Tipo, né, para nós, assim, eu acho que meio caro, né? Mas, de repente, assim, para a galera que está totalmente afastada de emuladores, não usa emuladores e tal, né? É uma grata surpresa, eu diria, né? Um pacotão, assim, com uns três, para pegar mais essa versão aqui, Crossroads, é... Por 50 reais, eu acho que está um preço bem legal, né? Mas eu digo mais, assim, para a gente aqui, que é do Jogos Retro, que a gente, né, tipo, é... Jogou o Top Gear a vida toda nos emuladores ali, né? Ou até mesmo no Super Nintendo, né? Então, sei lá, eu achei um pouquinho caro, mas é bem possível que daqui a pouco o Barateia, né? Ele está com o preço do lançamento ainda, né? E foi, né, 50 reais, né? 49,90. Já, já, ele deve baratear. Nossa, essa pista aqui é bem de boa também, hein? Essa pista também é safada? Por causa do formato dela? Por causa do desenho dela? O que ela está te lembrando? Ai, esses caras são fogo na roupa. São várias voltas, né? Vamos ver que tem Pit Stop. Vamos, Ninho. Nossa, quatro voltas ainda, né? Fala, Frederico, beleza? É difícil olhar o chat, galera. Quanto corre. Onde eu consegui... Consegui essa modificação? Tem o link aí, ô Frederico. Tem o link aqui na descrição da live. Esse jogo é oficial, tá? Não é modificação... É que, assim, tem as modificações feitas por fãs, né? Que às vezes ficam legais até, né? Mas essa daqui é a versão oficial lançada aí pela Qbyte, empresa brasileira, né? E relançou aí os três Top Gear, né? Com o nome de Top Racer. E mais essa versão aqui que a gente está jogando, que é a versão Crossroads. E é basicamente o primeiro Top Gear, só que modificado aí a skin, né? Dos carros. É, e alguns outros atributos também, né? Mas o link está aí na descrição. Depois você vê lá outras informações a respeito. Mas dá para jogar no computador. Dá para jogar no Nintendo Switch. Acho que também no Xbox dá para jogar também. Mas o link que eu coloquei ali é da versão de computador, beleza? Cadê o Pit Stop? É aqui. Ui! Quase que não... Tá ruim, hein? Esse jogo podia ter quatro pistas no Brasil. Só tem uma, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? Essa pista é safada demais. Só tem mídia digital? Só digital. Até onde eu sei, só digital. Ih, galera. Mas em breve não vai ter mais jogo mídia física, não, hein? Podem dizer adeus aí. Todos os consoles agora vão ser... Tudo mídia digital, hein? Não vai demorar muito. Ah, eu vacilei, galera. Devia ter... Uh! Ele foi abastecer. Burrão! Passar ele. Tchau. Eu abasteci demais, né? Mas de boa, ó. Último nitro. É só correr pro braço. Tentar bater no Porsche de novo. Ai, ai, ai. O desenho dessa pista é meio esquisito. O Lives Eleatórias falou ali. Ai, essa pista é o quê? Bilugosa, falou o Igor Alessandro. Bilugosa? Ai, meu Deus do céu. Aprendi um nome novo agora. Ai, ai, ai. Também queria uma mídia física. Mas o que tem pra hoje é... Mas é, galera. Num futuro aí, não muito distante. Jogo em mídia física vai ser... Tipo, relíquia, assim, né? Olha lá. Três voltas na Sicília agora, hein? Sicília, pé da bota da Itália. Pé da bota? É, acho que é, né? Olha lá, Matheus. Vitor. Pura nostalgia. Tá quanto na Steam? O Alexandre perguntou. Tá 49,90, se não me engano. O Matheus... É, Matheus não. Quem perguntou foi o Alexandre, né? 49,90. Mas eu acho que... Sei lá. Se você deixar aí passar um tempo, eu acho que ele barateia, cara. Já já ele entra numa promoção, né? Porque ele tá com o preço de lançamento. Esse jogo aqui, galera. Esse pacotão, né? Saiu agora dia 7. 7 de março. Então tá com o preço de lançamento ainda, né? Eu tô jogando a versão que a... A Kill Byte mandou pra mim de presente aqui, né? Totolói mostra aí pra galera aí o nosso jogo. Mas beleza, demorei, inclusive, né? Pra trazer pro canal. Olha quem tá aí, galera. Se não é o Poeira Jogos, o Isui. Fala, Isui. Seja bem-vindo aí, cara. Bom dia pra você. Obrigado pela presença, Isui. Tamo junto. Aí, galera. O Poeira Jogos... Também sintonizando aqui o Toy Games, hein? Você vê? Tô ficando importante. Valeu, Isui. O Isui já tá... Já é de manhã lá, hein? Já é domingo da Páscoa, lá no Japão. E nós aqui nem tiramos cochilo ainda, né? São 11 horas, 23 horas. É que são só 3 voltas, né? Deixa eu garantir aqui, pessoal. O terceiro... Vamos embora. Vai lá na frente. Ah, mas... Olha, você viu, galera? Que isso? Cara, eu acho que o jogo... Eles mexeram na inteligência do jogo. Falando assim, não. Os Fiat Uno... Vai fechar todo mundo. Não é possível, cara. O Fiat Uno ficou... Dançando na minha frente ali. Ó, ó. Tá vendo? Ah, não. Ué? Tá anoitecendo? Liga os farolos, hein? Cara, o jogo me zoou. Legal, hein? Mas agora na reta eu passo. Se o Fiat Uno deixar, né? Prefiro mídia física, falou o Ariane Luiz. Pista bem dura, falou o Ron. O Ron Krypton. Pista bem dura. Fala, Rafael de Souza. Já joguei esse Top Gear. Como é que é? Fiat Uno da hora demais. Aí sim, cara. Fala Storm Doomer. Storm Doomer. Salve, Sui. Aí, o Sui aí, galera. O Duck Station emula jogos de open-board? Perguntou o Igor e o Alessandro. Não, não, cara. O open-board, na verdade, ele não precisa de emulador, né? O open-board, ele já é um programa de computador. Então, você só precisa, na verdade, do open-board, né? Você não precisa de emulador. O Duck Station, se não me engano, é só para Playstation 1. Até onde eu me lembro. É, só para Playstation 1, né? Sui monstro demais, aí falou o Diego aí, ó. Também acho, Diego. O cara é monstro. Ah, meu Deus do céu. Galera, eu acho que eu estou entendendo o que está acontecendo. Assim, ó. Lembra que no começo da live que eu falei, tipo assim, nossa, olha, parece que o Fiat Uno aqui, né? O carro da firma. Ele é mais estreito, né? O carro é mais magrinho, né? Mas é só a skin dele que é mais magrinha. Porque a Hitbox é igual. Então, ele dá uma ilusão de que você vai passar bem do lado do carro. Vai ultrapassar um Fiat Uno, por exemplo. Aí você acha que você vai conseguir passar e ele bate. Por quê? Porque a Hitbox é do mesmo tamanho. Só que ele dá uma ilusão de que o carro é mais estreito. E, na verdade, não é. Por isso que, tipo, eu falei, mas não é possível que bateu, cara. Tenho certeza disso, pessoal. Certeza. Ou assim, os caras mexeram na skin, né? Trocaram a skin do carro. Só que a Hitbox é do mesmo tamanho. Então, você acha que vai, tipo assim, não. Vou passar do lado, né? Quer ver? Daqui a pouco, pá, bate. Ué? Por que que bateu? É porque a Hitbox não diminuiu. É do mesmo tamanho. Do Top Gear clássico, né? Vamos em primeiro. Quantas voltas? Ah, Final Lap. Beleza. Até amanheceu. Vamos embora, então. É a última pista da Itália, né? Pisa no freio. Olha lá, vem os Fiat Uno. Enfurecidos na nossa direção. E lá vem o competidor. Vai passar, não, só safado. Nossa senhora. Virou um risco. Salve! Stormdoomer. Tudo beleza? Caio Ribeiro. Boa noite, esse é maneiro, hein? Você é mais viciado que eu? Aí sim, hein? Que bom, Caio Porque imagina fazer uma live sem saber jogar Que daí ia ficar triste, né? Ainda bem que eu tô mais ou menos treinado São muitos anos de prática, né? Jogando Top Gear, galera Nossa senhora Fala, Iaje Assumido por era jogos aí, ó Cobrem o Isui pra mais vídeos, hein? Passamos Ó, vocês têm que cobrar o Isui Pra fazer umas lives aí de Top Gear também pra vocês, ó O que vocês acham? Ó, agora em Londres Estamos na Inglaterra Oito voltas? Meu Deus do céu É pista que não acaba mais, hein? Ó, o Stormdome falou Conhecer teu canal por conta dos vídeos do Indiana Jones Ai, saudade, cara Indiana Jones, vontade de jogar tudo de novo Amo aquele game Muito bom, né? Muito bem feito aquele jogo E ele retrata os três filmes, né? Então ficou muito legal, cara Tipo, um jogo que tem muita informação dentro dele, né? The Greatest Adventures, né? Onde foi assim? As maiores aventuras Indiana Jones Olha que safado Sai, Fiat Uno! A apetece Olha que safado Olha que safado Então foi assim É uma apetece Uma arrival Crescela Por mais de um lado a lado. Deixa eu ir pra ele passar. Olha as cabinas. Vou trancar ele. Vai passar não! Vai passar não! Vai passar não, safado! Vai passar! Safado! Conseguiu! Ai, ai, ai! Eu acho que na hora que eu entrar no pitstop, eu vou ter que abastecer 100%. Galera, eram oito voltas. Muito longo. Naquela hora eu passei ele bem aqui também, né? Exatamente nesse trecho. Eu vou parar já. Deixa eu ver. Cinco voltas. Nossa, cinco voltas ainda. Nossa, cinco voltas. Domingo é o dia de voltar de viagem. Então a gente vai estar viajando. Domingão, então. Resolvi antecipar a live. Aproveitar que vocês estão de Varde. Vocês estão aí tudo... Os pés pra cima aí. Não tem que fazer nada. Ó, tô com os três nitros ainda. Deixa eu passar. Nossa, tô em segunda. Ah, o primeiro colocado tá ali na frente. Essa pista quase não tem ponto de... Deve ter pra usar nitro, cara. Tô vendo bem boinha aqui. Olha lá, Neto Coutinho. Seja bem-vindo aí, cara. Obrigado por sua inscrição. Nossa. Será que tem que abastecir de novo? Espero que não. Não! Eu acho que o combustível não ia dar, hein? Peraí que eu já vejo o chat, hein, galera. Deixa uma volta. Meu Deus do céu! Curva torta! Tinha que ter um Fiat Tune na frente. Beleza! São salvos. Música linda, falou Flávio. Muletinha dos games, sábado. Olha, um sonho de zerar Top Gear. Nunca zerei. Só praticar, cara. Vai praticando que você consegue. Fala, Valdo Gouveia. Seja bem-vindo, Valdão. Faz um dossiê dos assuntos. É bem complicado. Falou com o Sui ali, o Diego falando. Está faltando só o Top Gear 3.000 para o Storm Doomer Zero. Quando tem mídia física, coletando o Mega Man X. Não abaixa o preço de jeito nenhum. Continua R$ 270,00 a mídia física do PS4. Ah, mas para a console é bem mais caro mesmo, Warian. Para a console é sempre mais caro, né? Se você procurar essa mesma coletânea na Steam, vai estar uns 50, acho. Nem isso, talvez. Fala aqui o Kill. Beleza. Como é que é? O game está com o áudio um pouco alto. Valeu aí. O Storm Doomer. Deixa eu abaixar um pouquinho. Valeu aí, cara. Às vezes eu pergunto para a galera, não está muito alto. O pessoal não está muito alto. O pessoal, ninguém fala nada. Eu acabo deixando. Baixei um pouquinho, hein? Vixi. Nossa, pista estreita, cara. Olha isso. Ah! Meu pai. Entenda que tem uma idéia policial também. Seja bem-vindo aí, cara! Direto de Manaus- Para o Brasil. A pista tensa, galera. Sai da minha frente, competidor Já deu um xingão ali, ó O carinha... Eita! O carinha já lascou Um xingão ali São só poucas voltas Eu imagino, né? Cheia de pedra no caminho, cara? Última volta Caramba, velho Quase que a gente vai parar lá naquele paredão Vambora, vambora Beleza Já vai zerar, falou o Lucas É, eu acho que a Inglaterra é o último país, né? Agora o Fernando falou que o som ficou baixo, pô Vocês decidam Perdeu a graça em música? Não, então eu vou botar a música pra vocês aqui Não, não, pera aí Nem que eu tô lá e tenho que gritar aqui pra vocês me ouvir Fala, Rafael Monteiro Boa noite Eu assisto seu canal Valeu, Rafael Obrigado aí pelo prestígio Seja bem-vindo aí Ih, ó Começou a dar umas travadas de novo Ó, agora Era bem na pista do monstro do Lago Ness Será que eu... Pera aí, deixa eu tentar fazer o save aqui, galera Registro rápido O sal vai em cima Sobrepor Aquela hora a gente fez isso, né? Tipo, começou a travar Deixa eu ver se vai continuar travando Ó o monstro do Lago Ness Lá Lá no horizonte Lá É, ó O jogo começou a travar de novo, galera Ih Os caras têm que corrigir esse bug, hein? O jogo, ele começa a gastar muita CPU Depois de um tempo que você tá jogando ele Aí o computador começa a travar aqui Ó, tá vendo que a música tá dando umas travadinhas? Agora tá... Tá vendo, parou Meu Deus Meu Deus Como é que eu tento ultrapassar esses caras? Ah Meu pai São só três voltas Ó, dá umas enroscadinhas Tô vendo a música Tô vendo a música A música meio que se perde um pouquinho, assim, né? Ui Mas é engraçado que é só a música que normalmente é afetada, ó Porque o jogo parece que não tá perdendo quadros, assim, né? Tô botando a placa De uma volta De uma volta De uma volta Vou dar uma volta A música travando Sai Oh, meu Deus do céu Tinha que ser um Fiat Uno mesmo Vai passar não, seu palhaço Nossa Engoli foi pedra Ai, ai, ai André Ribeiro Ó, tá vendo que tá dando uma desenroscada? Peraí que eu vou salvar de novo E daí eu fecho o jogo e abro de novo É bem rapidinho Você vê aqui, ó Registro rápido Deixa eu salvar em cima de novo aqui, ó Aí, rapidinho, galera Aqui, ó A gente fecha aqui Porque ele começa a consumir 100% da CPU aqui do computador Não sei por que Cargas d'água Fogizinho aí, Dan Do game Cadê? Olha aí, bicho Tá carregando, tá carregando Cadê que não veio pra tela, né? Aí, agora veio Esse Uno tá mais pra cadete Falou o Dog Babesco ali, ó Ver se não vai travar agora, hein? Até que a gente vai voltar do ponto que a gente tava Tive que responder algumas mensagens O WhatsApp e o Telegram não param O Adrever falou Ô, louco, caras Tá muito requisitado aí, hein? É... Acho que eu tenho que... Tem que entrar aqui primeiro, né? Jogar É Aí, depois eu carrego, né? Acho que é isso aí Aí a gente vem aqui Registro rápido Vem aqui Carregar Que deu Acho que deu Limpar cache Falou o Flávio Pode ser também Acho que agora não vai travar mais Ó, tá... O som tá bom aí, galera? Me falem Se tiver baixo Eu aumento mais um pouco O Uno tá passando a barreira do som Será que é isso, Igor? É por isso que tá travando a música? Ai, ai, ai Ai, é a última pista já, galera Eu lembro que é o formato do carneirinho ali, ó Carneirinho deitado Já é a última pista do jogo, ô, louco Vamos ver se os caras fizeram um final diferente, né? Se eu consigo zerar, né? Ai, ai, ai Gente, eu título E aí Hoje, vamos ver Se não tivesse o pior Não, isso vai responder Não, se eu consigo zerar Talvez, nem Mas eu te vi O cara é um traiçoeiro trapaceiro. Olha, não consigo passar. Três contra mim. Contra eu. Espero que não acabe o combustível, né? Quando você joga aqui com o carrinho vermelho, né? No Top Gear Clássico. O cara fica faltando muito pouco pra acabar o combustível, cara. E não tem pit stop, né? Mas ainda tem duas voltas. Não, vai estar de boa. Vamos, Fiat Uno. Carro da firma. Conto com você. Vou furar o pneu. Na última volta. Parece o Herbie. Fim do Herbie. Fusca. Se meu Fusca falasse. Então, tá de boa. Aí, ó. Vantagem absoluta ali em cima do computador. Let's go. E o bom que essa pista não é difícil, assim, né? É questão de curvas, que eu digo, né? Tá bem tranquila. Eu tenho uma subida de vez em quando aqui. Você acaba o combustível. Na subida já era. Ó lá. Acabando o combustível. Só porque eu falei. Ah, era a última já. Faltou a escada em cima do Silas. Não, Silas. Ele tem a escada. Ele vem com a escada. Não tá na medida. Então, beleza. Valeu, Storm. O Silas falou. Tem live amanhã? Amanhã não vai ter live, hein, galera. Amanhã, domingo de Páscoa. Eu vou ficar de boinha aqui. Vou ficar recluso. Recluso. Ai, ai. Então, a gente transferiu a live do domingo pra hoje. Beleza? Desculpa aí não ter avisado antes, na verdade, né? Fala, Talf Matos. Beleza. Seja bem-vindo aí. Parabéns por finalizar o Top Racer. Mas você pode ganhar no nível do campeão. Ah, safados. A gente tá jogando no profissional, né? A gente começou jogando no nível profissional, né? Não é nem no amador, né? A gente tá no profissional. Só que daí tem o outro nível, que é o hard, né? Olha só. Me deu uma mensagem. Ai, quer jogar no hard agora? Fala, Nel Santos. Acabou de chegar Nel Santos. Seja bem-vindo. Não, vamos jogar aqui. Até meia-noite, hein? Vamos até meia-noite. Ô, Corujão. Vai jogar no Top Gear 2, o 3 mil? Só um pouquinho? Acho que o 3 mil. Vamos passar o 3 mil. O Top Gear 2 tem problemas de direitos autorais nas músicas, né? Aí se eu colocar ele aqui, aí depois eu vou ter que recortar o trecho da live. Tá aí, então. Top Gear. Crossroads. Zerado aqui no canal. Eu achei que ia ter alguma coisa diferente. Deixa eu apertar aqui, ver se... Ver se vai ter mais alguma coisa. Mas acho que não, né? Os caras podiam ter feito aqui alguma coisa... Voltado para o fã brasileiro, né? Só um pouco. Vem obrigado. Todos são caras. Poder me ajudar a procurar... Vem cá, você vai terقةira. Vocês não Thompson também. Tudo foi na privacy. O cabel alianos da vijkácelo. O GC bookb system não se paucará? Essa é toda toda toda. Vamos empr 思ava bees. A Senhora é uma vátedora. Eu vou apertar todos os botões. Não sai dessa tela. Por que? 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 Eu vou apertar o botão A. Eu vou apertar um botão A. E aqui não faz nada. Ainda que essa coisa briga para testar aqui... Esqueceu de testar essa parte aqui. Acho que nunca zerou. Eu vou ter que fechar o jogo e abrir de novo, galera. Eita lasqueira. Fim de jogo total, nem sai da tela. Você viu, rapaz? Endoidou aqui. O Silas falou, você gostava de jogar Super Mario World e Super Nintendo? Bem de vez em quando. Não era tão fã de Super Mario World. Então, me ensina a configurar... Como é que é? O cara vai receber a invasão? Ah, então. Lembra que eu te falei que você tinha que configurar lá, Andrézão? Claro, me chama lá no Instagram. É bem fácil. É só uma opção. Você vai lá em configuração e é só marcar uma opção lá. É bem facinho, Andrézão. Mas depois me chama lá que eu te mostro. Eu te mando uma print das telas que você tem que ir entrando assim, né? Eu te mostro lá. Ó, galera. Então, para quem está chegando aí na live agora, deixa eu só ocultar o chat aqui para não ficar... Para vocês poderem ver, né? Então, está aí. Top Racer Collection. Essa aqui é a versão da Steam, versão de PC. Essa coletânea que foi lançada agora é dia 7. Eu acho que dia 7 de março, né? E, né? Para quem não conhece aí, quem não estava sabendo a novidade, né? Mas eu acho que a grande maioria de vocês já viram outros canais fazendo aí também, né? É basicamente um pacotão aí onde a gente tem os três Top Gear aqui, né? Ó, o Top Gear primeiro, né? Top Racer, né? Que é o nome em japonês. O Top Gear 2. E o Top Gear 3000, né? E a grande novidade aí, né? Que é o que a gente acabou de zerar. Que foi o Top Racer Crossroads. Que é o Top Gear 1, basicamente. Só que com os carrinhos modificados ali, né? Então... Mas veja que, né? Quem comprar aí o Top Racer Collection, está levando para casa. Então, o Top Gear 1, 2, o 3 e mais o Crossroads, né? Vamos aqui dar uma passeada, então, no Top Gear 3000. Será que vocês falaram aí? Ó, é o mesmo esquema. Tem toda a questão de corrida rápida. Se você quiser jogar só uma pista qualquer, ó. Deixa eu entrar aqui. Ô, louco! Valeu aí, Alan Amorim. Manda um pix aqui para a gente. Boa noite, Toló. E mais uma live de qualidade. Adoro o seu canal. Valeu, Alan! Obrigado aí pelo apoio, cara. Tamo junto. Fico feliz aí. Que você esteja curtindo aí os vídeos aqui do canal. Tamo junto, Alan. Obrigado aí, cara. Ó, vamos lá. Então, a gente consegue configurar aqui... É... Cadê, cadê, cadê? Aqui, solo, tela dividida, multijogador. Acho que esse multijogador é... Né? Dois, duas pessoas no mesmo jogo, né? Não é multiplayer remoto, que eu digo, né? Pela internet. Mas ele tem, inclusive, né? A modalidade de você vir aqui, abrir uma sala e chamar outra pessoa que também tem, né? O jogo. Por exemplo, ah, meu primo que mora em outra cidade lá, por exemplo. Daí ele compra o jogo também. Aí você cria uma sala. Aí vocês conseguem jogar os dois remoto. Né? Cada um na sua casa. Muito da hora, né? Vamos aqui, então. Multijogador... Ah, não. Eu coloquei multijogador, né? Tem que ser solo. Peraí, peraí. Bota o nome do jogador. Ó, daí é aquele mesmo esquema lá. Tipo, as pistas ficam todas abertas, né? Você pode escolher qual planeta, qual sistema solar você quer disputar, né? Ó, você troca aqui em cima, ó. Por exemplo, a gente pode jogar só no último, né? Vamos tentar jogar no último? Qual que é o último? É esse Krasa aqui? Deve ser, né? Só que o problema é de jogar no... Quer ver, ó? A gente não vai dar nem pro cheiro. Por quê? Porque eu vou estar com o carro tudo... Ah, não. Acho que o carro vai estar 100%, né? Ó, última pista, hein? Último planeta. Vamos tentar zerar o Top Gear 3. Eu duvido conseguir. Ah, 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 ah. Fernando Silva falou que sábado de tarde só ouvia Mario nos vizinhos. Ah, 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 ah Ah, já tá tudo no talo, já, ó. Tudo com um pradaço. Tudo nível 6, já. Você entrar aqui no, então... É porque eu vim na opção de você escolher a pista, né, galera? Se você for lá pelo método normal, aí tem que passar por tudo, né? Ih, o jogo já tá enroscando de novo. Ó, tem um attractor, tem tudo. Então, vamos correr, vamos correr. A gente podia zerar o Detica uma vez por ano também, o Igor falou. Ah, 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 ah. Esse Igor é doida cabeça, velho. Vou botar o chat de novo aqui. Se segura, galera. Peraí que eu não lembro como é que joga. Vou deixar o Jumper aqui. Meu pai amado. Cara, esse jogo é de outro mundo, né? Fala a verdade. Ai, eu tô em último, né? Cara, é impossível não bater, velho. Não, era pra carregar, Toy. A dor é parar em cima da faixa. A faixa vermelha é muito estreita. Pula esses caras. Tinha um teleporte ali, né? Quantos quilômetros eu tô, bro? 460? Tá rápido, né? Meu Deus do céu. De repente, eu não tinha mais a pista. Fala, Rafael Boloni, Pinheiro. Seja bem-vindo aí, cara. Obrigado pela inscrição. Ai, cara. Tipo, a gente chega na curva muito rápido, cara. Ó, tô lá fora. Meu carro tá tudo zoado já. Tudo estrupiado. Acabando a bateria. Acabou a bateria. Ai, ai, ai. Eu preciso achar a faixa vermelha urgente. Aqui. A dor é parar em cima dela, cara. Não tem como, pessoal. Não sei como é que o carro não desacelera. Ué, não acabou a bateria? Ah, não. Ah, tá. Agora que tá acabando, né? Nossa. Zigue-zague é absurdo, cara. Eu atractor aqui. Eu boost. Quantas voltas faltam? Nossa senhora. Não dá tempo de passar, cara. É muito rápido, né? Sem bateria. Mas ainda 370 por hora. Tô em sexto. Eu achando que eu tava em primeiro. Tô em sexto. Carrega a bateria. Carrega a bateria. Não dá tempo. 570 por hora. 580. 590. 600 por hora, velho. Uhul. Ah, achei que ia conseguir pular tudo. Olha, que bom que o carro tá correndo sem bateria. Ah, não. Ainda tá acabando a bateria, né? Ah, era a última volta, galera. Eu tinha mais nitro ainda. Eu tinha mais dois ainda. Tem como não. O 3000 é muito doido, falou o Michael. Eu também acho, cara. É muito maluco. Fala, Marcio Lima. Tô lá e essa sua logomarca é top das galáxias. Valeu, cara. Ai, galera. Obrigado, obrigado a todo mundo que tá aí na live. Nossa, olha o jogo dando umas enroscadas. Falando, né? Esqueci até de falar, galera. Eu tô usando aqui a camiseta. Deixa eu baixar aqui, ó. O microfone pra vocês verem. Essa camiseta aqui eu vendo, tá? Se vocês... Quem se interessar, olha só. Tem uns quatro carrinhos do Top Gear. E aqui na... Seria a mesma logo do Top Gear aqui, né? Só que estilizado, escrito Retro Gamer. Então, quem tiver afim aí de uma camiseta do Top Gear, dê uma olhada aí na loja. A loja aqui do canal, né? Pra quem não conhece ainda a loja, eu vou deixar até o link aqui no chat. Pra quem se interessar. Deixa eu colocar aqui, ó. Depois dei uma passada lá. Tem várias outras estampas, né? Mas também tem essa aqui. Que eu tô usando. Ó, vou deixar o link aqui, ó. Vou spamar o link aqui no chat aqui, ó. Beleza? Qual o valor da camiseta? O alemão perguntou. É 64,90. Mais o frete. Viu, alemão? Mais o frete, né? Se você é do Rio de Janeiro, o frete sai bem baratinho. Rio, São Paulo... Sai bem baratinho. Então, dê uma olhada lá. Então, tem essa estampa aqui. Tem várias outras que, às vezes, eu uso aqui no canal também, né? Eu tô usando aqui. Eu compro da minha própria loja, né? Ah, é. Mas depois dei uma olhada lá. Tem vários tamanhos. Tem outras cores também. Deixa eu ver. Agora eu não me lembro. Essa aqui eu acho que eu fiz não só na preta. Se eu não me engano, eu fiz na branca. E na cor vinho também. Depois dei uma olhada lá. Se vocês gostarem, tá disponível na loja lá. Beleza. Fala, Edgar Menezes. Seja bem-vindo aí. Olha lá, o Igor Alessandro, que tá aí na live. Inclusive, aí, ó. Essa camiseta eu tenho. Muito top. Eu recomendo. O Igor já comprou na minha loja, né, Igor? É exatamente essa aqui, né? É exatamente essa, né? Aí, ó. Então, somos dois que têm uma camiseta. Ai, valeu, Igor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, a gente tá correndo aqui no último mundo, né? Mas não sei se... Será que a gente consegue zerar, pessoal? Ué? Correr novamente? Não. Peraí, peraí, peraí. Ah. Não, mudar pista. Ah, é que eu fui na primeira, né? Ó, essa aqui seria a última pista do último mundo, né? Crass. Bom, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai essa daqui, vamos ver. Mas eu acho que o jogo, ele não vai, tipo, dizer que você zerou. Ou nem tem como... Bom, não sei. Não sei. Exatamente essa o Igor Alessandro falou. Ah, então tá, né? O Rafael Souza e Stop Gear é difícil demais. Eu também acho, cara. Eu zerei ele aqui no canal, viu, Rafael? No nível mais difícil. Mas, cara... Foi zoado, velho. Foi zoado demais, velho. Olha, e é a noite ainda, cara. Meu Deus do céu. Olha isso, cara. Tipo, é impossível você ficar... Você conseguir ficar em cima da pista. E quase não dá pra enxergar nada. Ó. Deixa eu ver, não tem o... Sem que eu tô atractor. Nunca aprendi a usar. Ela tem o teleporte também, ó. O teleporte é muito bom também. Só que ele acaba rápido. Assim é bom, né? Eita, diacho. Meu carro tá tudo arrebentado, né? O que é isso? Eita, galera, não tem como. Isso aí, explode. Vai explodir. 600 por hora. Aí você bate na árvore e volta pra 200 por hora. São 300 quilômetros de desaceleração. Não tem como não, galera. Ixi, ó. Eu não sei nem como é que eu consegui zerar esse jogo, cara. Mas eu treinei. Nossa, olha como eu treinei aquela vez. Mas é óbvio que eu já esqueci tudo, né? Opa, teleporte. Beleza. Ó, me colocou em cima da faixa. Boa. Tipo assim, você tem que decorar a pista, cara. Não adianta. Tem que decorar a pista. O único jeito. Porque se você for depender da sua reação, quando você chega em cima da curva... Aí só tragédia. Porque... Você também está acostumado à curva. Não tem que segurar a pista. A gente é uma rua também. Mas já tem que... Agora... Pou bagus. O que é possível, cara? Nossa! Esse aqui é o único trecho que a gente começa a pegar um pouco mais de velocidade. Eu acho que essa aqui não é a última pista, cara. Eu estou lembrando... Acho que a última pista tinha uma bifurcação. Acabou a bateria. Não consigo alcançar os caras. Estou em 18º. De um total de 20. Se você tentar olhar o mini mapa para saber para que lado é a próxima curva... Um milésimo de segundo de distração, você já bateu. Olha isso, cara. Olha isso. Olha, a faixa de energia... Não carrega nada da bateria, cara. Olha isso. Que horror! Ai! Muita loucura, pessoal. Muita loucura. Esse jogo é muito rápido. Que horror! Olha a galera! O jogo já estava travando aqui no meu computador No Top Gear 1 Que era bem mais lento Imagina isso aqui Acabou a bateria, né? Nem a 300 Ih, agora ferrou Acabou o nitro aí Põe a bateria, bota a bateria Carrega Os carros elétricos do futuro Nossa Ah, não tem como não, pessoal De repente Já está lá fora, assim Para que lado que é a curva, senhor? Nossa Deu uma engasga Race over Nem consegui completar, galera Vocês acharam que eu estava rápido? Vocês acharam que eu estava rápido, né? Ai, galera Não, não tem como não, cara É muito difícil, velho Deixa eu ver a mensagem de vocês aqui No F0, você explode É verdade, rapaz Aqui não explode, né? Fala o Felipe Oliveira Antes de você ter o canal Como você se organizava para jogar videogame com frequência? Eu não jogava, na verdade, Felipe Antes do canal eu não jogava Esses jogos, né? Esses jogos antigos aqui eu não jogava Tanto é que quando eu comecei o canal Tipo assim Fazia o quê? Uns 20 anos eu acho que eu não jogava Esses jogos antigos, né? Os jogos retrô De vez em quando Eu jogava no meu computador Jogos mais atuais, assim, né? Eu gosto muito de... Gostava, né? Ainda gosto, na verdade Jogos de sobrevivência, né? Eu joguei muito Ark Joguei muito Rust Joguei muito... É... World of Warcraft Jogos, assim, de sobrevivência Ou RPG, no caso, ali, né? O World of Warcraft era um RPG Massivo multiplayer, né? Então, esses jogos massivos multiplayer Eu joguei muito, né? Ali entre... Nossa, desde que eu comecei a jogar Tibia Que foi lá em 2002, eu acho Em 2002 que eu comecei a jogar Tibia Depois fui jogar World of Warcraft em 2006 Aí comecei a jogar, acho que Ark Nossa É que assim Daí se joga sobrevivência, né? Massivo multiplayer É... 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 Aquele tipo de jogo que você joga por anos, né? Então, World of Warcraft eu acho que eu joguei de 2006 ou 2007 Que foi quando ele lançou, na verdade, né? Foi 2007 Ali até 2012 Eu acho uns 4 anos jogando o mesmo jogo, né? E... Nunca parava, né? Depois fui pro Ark O Ark O Ark eu acho que foi mais 2014, 2015 Aí eu joguei um pouquinho de... Como é que é o nome daquele outro, rapaz? Antes do Rust O Rust eu comecei a jogar em 2016 Aí foi 16, 17, 18, 19, 20 É, já tem um tempo, hein? Já tem um tempo que eu jogo... Jogo o Rust até hoje, assim De vez em quando, na verdade, né? Mas o Ark foi um que eu mais, assim... Me viciei, cara O Ark é aquele que você domestica dinossauro Daí você constrói uma base E daí você constrói, né? Um... Enfim... Vai ter um exército de dinossauros ali Pra você domar É muito louco o Ark, cara Nossa, Ark não... Recomendo, mas ao mesmo tempo não recomendo, cara Porque... Consome a sua vida, né? Então, só respondendo a minha pergunta, né? Do... Como é que é o nome do rapaz ali? Tinha perguntado como é que eu me organizava, né? Antes de ter o canal pra poder jogar, né? Mas é que eu jogava mais no computador E eu tava sempre no computador, né? Então, praticamente final de semana ali Eu pegava pra jogar à noite ali, normalmente, né? Galera, muito obrigado a vocês que tiveram aí Eu acho que eu vou encerrar essa live por aqui Não tem como zerar esse jogo aqui, não, rapaz Se é louco, se é doido Deixa eu voltar aqui no início Deixar aqui na tela inicial aqui Dos três top gearers Peraí, volta, volta, volta Não volta não, é? Ué, o jogo não sai? Ele vai entrar na corrida? Ô, meu Deus do céu Ah, tá, que eu tinha que ter apertado o outro botão aqui, né? Tá aí Chegamos aqui no comecinho Beleza, meus amigos? Muito obrigado aí mais uma vez aí Quem acompanhou a live de sabadão Hoje não é domingo Então, só lembrando, amanhã Não vou fazer live amanhã Domingo de Páscoa Vou estar aqui com a família Vou estar mais de boinha, beleza? Já desejando, então, a todos vocês aí Um excelente domingão Excelente Páscoa De muita paz, muita saúde E todos aí tenham É Como ficar aí com a família, né? Descansando É Passando um excelente domingo aí, beleza? De boa, na Lagoa? Deixa eu ver aqui mais mensagens de vocês O Black Retro Game falou Joga top Top Gear Rally do 64 Vou jogar, cara Já até tava treinando ele um tempo atrás Difícil Difícil pegar o jeitinho dele, né? Olha lá, o Felipe Oliveira disse que ainda tem amigos que jogam tibia até hoje Cacilda, cara Eu parei de jogar tibia, acho que foi lá Sei lá, 2007, mais ou menos Eu comecei em 2001, 2002 Foi 2002 Deve ter parado em 2007 E daí, nossa, também tomava muito tempo, cara Tomava muito tempo Você tem uma ideia? Quem que falou foi o Felipe O Felipe Oliveira ali, né? Eu sou daqui de Curitiba Eu moro em Curitiba E a gente tinha um, tipo, um clube, né? Dos amigos que jogavam tibia naquela época, né? Aí a gente fez um encontro A gente tinha um encontro Anual? Acho que era Ou duas vezes por ano que a gente se encontrava Aí a gente batizou de Curitibianos Os Curitibianos A gente se encontrava Cara, acho que o último encontro, assim Tinha mais de 20 pessoas Tá, não é grande coisa, né? Mas são pessoas que se conheceram só pelo jogo E a gente marcava pelo jogo De se encontrar E a gente ia no shopping aqui da cidade e tal E só pra trocar ideia Contar histórias de tibia, cara Era muito legal naquele tempo Mas eu parei de jogar Acho que foi mais ou menos 2007 pra 2008 Aí eu fui jogar World of Warcraft Fiquei jogando até 2013, 14, mais ou menos Aí eu fui pro Ark Até uns 2016, 17 Aí eu fui jogar o Rust Ainda jogo o Rust de vez em quando Cara, muito legal Muito massa É, esses encontros, né? Da galera dos games Eu acho muito legal, cara Acho muito legal Valeu, Igor Alessandro Muito obrigado Feliz Páscoa pra você também C-Box Muito obrigado pela presença Black Retro Game Muito obrigado Valeu, galera Muito obrigado pela presença Então fiquem bem aí Domingão de Páscoa E, claro, semana que vem A gente se vê novamente, né? Durante a semana, óbvio Vídeos gravados aqui, né? Vou tentar ver se eu trago dois vídeos aí Nessa semana, né? Nessa semana que passou Eu só consegui gravar um vídeo Mas, na próxima Eu vou tentar aí pelo menos Dois vídeos pra vocês E domingo que vem Aí já Mês de abril Né? Mês de abril tem meu aniversário, hein, galera? Meu aniversário é dia 13 Dia 13 Quando que vai cair? Acho que é um sábado Dia 13 Eu vou fazer live, hein? Vou fazer live dia 13 de abril Cadê? Cadê? Dia 13 Isso, ó É um sábado também, hein? Eu vou fazer, então, live Dia 13 e dia 14, hein? Só pra comemorar, hein? Dia 13 é meu aniversário Daí dia 14, que é domingão A gente volta pra live de domingo Beleza, galera? Valeu, Adriano Barbosa Muito obrigado pela presença Beto Portinói Deus abençoe Felipe Oliveira Muito obrigado pela presença Kleber Canedu Feliz Páscoa Valeu, Laios Martins Muito obrigado aí Por ter se tornado membro aqui do canal Laios Martins Obrigado Feliz Páscoa pra você também Francisco Barbirato Boa noite Pretende fazer as conquistas Desse jogo aqui, ô Davi? Eu acho que não Eu não sou muito de fazer Conquistas, essas coisas assim Não sabem de platinar Isso não é pra mim Não rola Não funciona Não vejo Não tem interesse, na verdade Valeu, Kingzilla Muito obrigado Bom descanso Vamos fazer uma invasão aí, galera Tá meio cedo Deixa eu ver se tem alguém Fazendo aí uma Uma live Pra gente Pular Padrento Cai padrento Da live do Do amiguinho Deixa eu ver aqui, ô Tem mais de um canal Inclusive Putz É duro que não tem Vamos fazer Invasão em dois canais, né? Então Um dia eu faço em um Outro dia eu faço Na invasão no outro Vamos aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver se ele Às vezes ele tá Encerrando a live Deixa eu ver aqui Vamos lá no Anderson Ah, no Anderson Não, no Leandro Lá do canal Nordeste Retro Deixa eu pegar aqui O link da live dele, ó Vou colar aqui no chat, hein? Vou tentar redirecionar vocês Também em tempo real Pra lá Tá lá o Leandro Jogando o quê? O que é aquilo? É que ele tá jogando Acho que sugestão Dos membros do canal dele Aí tá jogando um jogo Muito esquisito, ó É a live dos apoiadores Vamos lá Tem 57 pessoas lá Deixa eu tentar Redirecionar vocês Pra lá Automaticamente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu ver aqui, ó Redirecionar em tempo real Deixa eu ver se o canal dele Tá habilitado, né? Pra redirecionar Tá sim Não tá fácil Beleza, galera Muito obrigado mais uma vez A vocês que ficaram até este Então Não se esqueçam, né? Chegando lá na live do Nordeste Retro Gamer É só falar, ó Vim pelo Tolói Invasão Tolói Beleza? Um grande abraço Ótima semana Feliz Páscoa pra vocês, hein? Valeu, pessoal Tchau O Tolói O Tolói O O Tolói É demais Ele é brasileiro 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 Agora Tá vendo? Um tecido Tchau Vem pelo Tchau Ele é brasileiro E o E o Tchau Obrigado.